Música Bom dia a todos, havendo número legal sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos Cumprimentando o deputado Carlos Miki, deputado Carlinhos BNH, deputado Luiz Paulo, deputado Flávio Serafini, aniversariante aí que a gente cumprimenta, feliz aniversário Deputado Fred Pacheco, deputado doutor Serginho, vice-presidente da comissão Deputado Luiz Paulo Queria fazer o registro da habilidade política de V. Exª, que mandou ter bolo hoje em homenagem ao aniversário do Flávio Serafini, eu parabenizo V. Exª também Iniciativa da Dan ali, assessora da CCJ, parabéns Bem, conforme a edital de convocação, a gente tem uma questão de ordem, duas na verdade Uma é o PL 6512 de 22, de autoria do deputado Carlos Miki, que dispõe sobre a instituição de infrações administrativas por condutas contrárias à liberdade religiosa no âmbito estadual e suas respectivas sanções administrativas O relator é o deputado Fred Pacheco, que deu parecer pela constitucionalidade É só para não precisar republicar E aí, a gente colocou aqui no início dos trabalhos Para poder votar esses dois projetos sem a necessidade da republicação do edital Com acordo aí das assessorias Então, vou passar a palavra para o deputado relator Fred Pacheco Para parecer do PL 6512 de 22 Bom dia a todos Presidente, meu parecer desse projeto, eu queria saudar o deputado Carlos Miki pela iniciativa Que é extremamente necessário hoje falarmos sobre a necessidade de se ter tolerância em todos os campos Então, sobretudo, naquilo que nos é tão caro, que é a capacidade de termos a possibilidade de ter liberdade para exercer a democracia E também aquilo que está absolutamente dentro da nossa liberdade constitucional, que é exercer a nossa religião, seja ela qual for Então, é importante a iniciativa do deputado, por isso, o meu parecer é pela constitucionalidade Para discutir, senhor presidente Para discutir, deputado Dr. Serginho Queria parabenizar o deputado Carlos Miki Mas eu tenho preocupação em duas circunstâncias aqui, Miki E com a sua licença eu ia pedir uma vista por uma sessão E vou te dizer quais seriam os dois aspectos Um que eu gostaria de fazer constar do projeto de lei Que seria em fração também o vilipêndio aos símbolos religiosos Porque a gente costuma ver algumas manifestações Pleno acordo, Dr. Serginho E o outro aspecto, quando a gente fala na liberdade de manifestação em condições de igualdade Eu queria, de alguma forma, fazer constar do projeto de lei de vossa silência Que essa manifestação em condições de igualdade não se pode dar dentro do âmbito dos cultos religiosos Por quê? Porque muitas das vezes Ao determinada religião professar a sua fé Ela é contra determinada outra religião No que se refere à doutrina Então a gente não pode, em hipótese nenhuma Malferir essa liberdade Engessar a doutrina Possibilitando, por exemplo, que tenha um confronto de discussão doutrinária dentro do culto Também a pleno acordo Então, eu só queria fazer a exerção desses dois conteúdos Acho que não me sinto apto a fazer agora Ah, bom, porque se houvesse concordância do relator Eu quero dizer que eu já manifesto minha concordância Então, se for possível o relator concordar Me permite uma parte, Dr. Serginho A gente podia acordar, sim E o relator, com o apoio do Dr. Serginho Fazer constar mais emendas Muito pertinentes Aliás, eu fico espantado com a racionalidade de vossa excelência Não, e parabenizar a vossa excelência, deputado Mink Que incluiu no texto original, no artigo 19, parágrafo único Uma preocupação minha, que era motivo, inclusive, aqui da minha parte A fala do deputado Dr. Serginho Que é a questão das escolas confeccionais Vossa excelência já preservou esse aspecto também Que é exatamente o encontro do que o deputado Dr. Serginho está fazendo Acordo Deputado Fred Então, se a vossa excelência puder incorporar Concorda em alterar o parecer, condicionalidade com emendas Para a gente fazer e inserir esse conteúdo Estou de acordo Podemos alterar o parecer Constitucionalidade com emendas Agradeço a sugestão, Dr. Serginho E agradeço também o relator de se prontificar Então, não havendo quem queira discutir Encerrada a discussão Em votação, o parecer retificado pelo relator Pela constitucionalidade com emendas Para fazer, incluir no texto Essas observações colocadas pelo deputado Dr. Serginho Senhores que aprovam, permaneçam como estão Aprovado Parabéns, deputado Carlos Mink Deputado Fred Deputado Dr. Serginho pelas observações Projeto de lei 1398 de 23 Autoria do deputado Rodrigo Amorim Que regulamenta nos termos da lei federal 9.873, 23 de dezembro de 99 A prescrição no âmbito do estado do Rio de Janeiro E da outras providências O parecer Deputado Fred Pacheco Eu não estou com essa pauta aqui Cadê? Foram duas questões de ordem seriedas É a última versão Apareceria pela constitucionalidade com emendas Em discussão Na realidade eu vou discutir a matéria Só fazer uma introdução para aqueles que não conseguiram a leitura pormenorizada da matéria Na verdade é o intuito aí Eu fui procurado por diversas representações de servidores Primeiro deixar claro que a gente não está legislando sobre servidor público Só uma questão de fato processual Procedimental Em primeiro lugar Utilizando o princípio da simetria Utilizando exatamente O que está disposto na 9.873 Que é uma lei federal Depois Eu faço aqui uma alusão ao 2411 Da constituição federal Que justamente Nos autoriza a legislar Sobre procedimentos em matéria processual E o mais importante de tudo É a internacionalização Desculpa A internalização Do que está disposto no próprio código civil No 206A Que é a prescrição intercorrente Que até então não existia Então a gente tem hoje Dentro do ordenamento processual administrativo do estado do Rio de Janeiro Regras diferentes Para casos Semelhantes São servidores de carreiras distintas Que tem uma legislação própria Alguns tem um arregramento de prescrição Outros não E isso sem dúvida nenhuma Vai trazer segurança jurídica A ideia é Então somente essa Para discutir Deputado Luiz Paulo Presidente Eu Estou aqui Passando uns olhos Exatamente Na lei 9873 De 99 Porque lá diz Com todas as letras Vossa Excelência tem razão Que a prescrição administrativa É de 5 anos E diz que todos os fatos Anteriores a 1988 88 Três anos antes A prescrição é de 3 E a partir daí A prescrição é de 2 Mas ele não detalha Conforme fez Vossa Excelência Que em dois anos É a falta de advertência Repreensão Multa Ou suspensão Eu acho que esse detalhamento É da sua Autoria Os dois anos é geral Isso Aí você chamou os dois anos Para esse tipo de Infração administrativa E aí eu tenho Tenho dúvidas Perfeito Se Nesse Se a gente pode Legislar nesse vácuo Dúvidas Não é Não é certeza Porque A origem da lei federal É exatamente Para que isso seja Um comportamento Isso no meu entendimento E aí que é o entendimento Que é a minha dúvida Se isso é uma lei nacional Ou uma lei federal Se for uma lei federal Reza a razão A Vossa Excelência Se é uma lei nacional Nesse parágrafo primeiro só Eu teria a dúvida Da legalidade da mesma Eu não vou divergir Eu só estou levantando A temática Essa nuance de lei nacional E lei federal É importante A menção de Vossa Excelência É uma lei federal E justamente A ideia Do que está esculpida No parágrafo primeiro No parágrafo segundo É em primeiro lugar Tornar duro De fato Aos maus feitos Tornar duro O regramento Aos maus feitos Porque na maioria Dos regimentos internos Que é o que geralmente Regula O processo Administrativo Punitivo Existe essa distinção De um comportamento Um rito mais brando Para aquelas penas Que estão sujeitas Tão somente A advertência Repreensão Multa e suspensão Inclusive no nosso Regimento da própria Assembleia E outro regramento Mais duro Portanto com um prazo Prescricional Mais longo Para aquelas penas Mais graves Que são As de sujeição A demissão De instituição Ou perda da função Cargo público Emprego Delegação E por aí vai Então é nesse sentido É para compilar Na verdade O que já existe Nos regulamentos E Seguir aí A simetria Da legislação Federal É nesse sentido Enfim Para discutir Eu só Aqui respondendo Eu acho Que o Estado Ele não pode ter Um regramento Diferenciado Por corporação Porque Isto na justiça É facilmente Contestado E Por acaso Nesse final de semana Eu Eu fiquei muito curioso Com o novo regramento Da improbidade Administrativa E olha que coisa Interessante Isso eu fui Pesquisando Que pode De alguma forma Afetar aqui O crime Quanto o erário Ele não Prescreve Mas a improbidade Prescreve Se você É acusado De improbidade Com crime Quanto o erário Na hora Que a improbidade Prescrever Não tem mais O dolo Prescreveu O crime Quanto o erário É contraditório A nossa legislação E nessa leitura De vossa excelência Nem todo crime Quanto o erário É improbidade Exatamente E ainda tem Essa questão Das interrupções De quatro em quatro anos Então Quando eu li Eu também fiquei imaginando Imagine que o cidadão Para o funcionário público Comete Um crime Contra o erário Ele No inquérito O inquérito Se arrasta E Não se resolve Nos cinco anos Conforme a legislação É possível Depois O ministério público Denunciar Por improbidade Se prescreveu No inquérito Vossa excelência Me dá uma parte Pois não É uma certa Confusão É porque na verdade A imprescritibilidade Se refere ao ressarcimento Ao dono ao erário Sim E não a pena Sim querido Do crime Ou a pena Em relação A improbidade Mas na medida Que você não tiver Mais o processo Não tem mais dano No horário comprovado Onde é que você vai Comprovar o dano No processo legal E aí entra Um outro aspecto Que talvez seja O mais importante Com todo o respeito A essa discussão Que a gente está entabulando Antes de passar A palavra Ao deputado Serafine Mas é a questão Da prescrição intercorrente Que visa Encerrar Apesar de ser Uma lei dura Para quem comete mal feito Eu acho que isso é A concordância de todos Tem um aspecto Que infelizmente Ainda continua existindo Que os chefes imediatos Aplicam A falta de prescrição intercorrente Como uma punição eterna Mantenha um processo Morto Mas vivo Que é uma arma Apontada o tempo inteiro Para aquele servidor Sob forma ameaçadora Se fizer algo Eu boto o processo Para andar E você vai tomar uma punição Não tem prescrição intercorrente O processo está aberto E aí ele fica ameaçado Durante 10, 20 anos de carreira A pena que pode existir Quanto cidadão É não julgar Não julgar Verdade Não tem prescrição intercorrente O servidor fica ameaçado Durante 20 anos Muitas vezes é impedido De progredir na carreira Porque Olha não Você tem um processo Administrativo aberto Você não faz juiz Aqui As características De meritocracia Ou carreira ilibada Você tem um processo Administrativo aberto E não julga De covardia Espera 10, 20 anos A carreira do cara Acontecer E sem julgar Então acho que A pena é a expectativa Da pena A grande inovação aqui Que é o grande cerne Da discussão É a simetria Com o Código Civil Trazer Aliás Trazer O que está descrito No Código Civil No 206A Para instituir Justamente A prescrição intercorrente Eu julgo Eu não julgo o processo Deputado Serafine Para discutir Presidente Eu Não tinha Não conhecia Essa lei Federal Que Vossa Excelência Busca Regulamentar Com essa sua iniciativa Esse projeto De lei Eu não tenho Nenhuma discordância De conteúdo Eu só fiquei Com uma dúvida Com relação A gente ter Dois prazos Diferenciados De prescrição Quando se trata De processo Administrativo Quando se trata De processo No âmbito judicial A gente tem A diferença E a lei Faz essa referência Entre o que Configura A prática De crime Ou não E aqui No nosso caso Como a gente Só está falando De processos Administrativos A gente Precisaria Na verdade Chegar A conclusão Do processo Para ver De acordo Com a pena Se ele seria Prescritível Ou não E aí a minha Preocupação É se com uma Diferenciação Desse tipo Me permite Somente uma parte Na verdade Não precisa chegar Ao fim Do processo Na verdade A própria tipificação Inicial Do processo A acusação Que o servidor Está recebendo Ela já diz Se aquela Prática ilícita Já é passível De uma punição Maior ou menor Porque demissão É cinco anos Exato Não foi demissão É dois Porque só para Fechar o raciocínio Porque mesmo assim Eu acho que ainda Se encaixa É que A preocupação É que Isso acaba induzindo O sindicante A Imputar Possíveis delitos Que levem A essas penalidades Como forma De evitar Uma prescrição Então É uma preocupação Não tem uma diferença Eu não sei como Que Confesso que Ao ver Essa diferença Eu fiquei com essa Sensação Eu falei assim Então Se uma sindicância É aberta O responsável Pela sindicância Ao definir A possível Pena Ou nesse caso Ao definir A possível Infração Administrativa Ele estaria Definindo Nesse ato A prescrição Ou não Eu não sei Se talvez Isso pudesse Estar Um pouco Mais detalhado No projeto Para diminuir Um pouco O nível De De arbítrio De quem Vai estar Responsável Pela sindicância Quem está Responsável Pela sindicância Tem que aplicar A lei Vossa excelência Está cumprindo Um papel importante De estabelecer Uma regulamentação Mas a minha Preocupação É só se essa Lei De vossa excelência Não detalha Talvez Se isso Não devolve Ao responsável Pela sindicância Um poder Extremo Que deveria Estar um pouco Mais detalhado Aqui na lei É uma preocupação Posso fazer uma sugestão Vossa excelência É legítimo De fato Vossa excelência Entender o intuito Do mecanismo Pode emendar É isso que eu ia dizer agora Acho que não há dúvida Para ninguém Sobre a constitucionalidade Então Fica o compromisso Aqui Já em nome Do deputado Fred Pacheco Que é o relator Da gente Refazer E eu também Porque eu considero Que essas Emendas Vão aprimorar O texto E aí na oportunidade A gente até Escutar as representações Enfim Então se puder votar Dessa forma Ou parecer do relator A gente avança O processo está em primeira Recebe as emendas E a gente Rediscute a matéria Então Encerrada a discussão Não havendo o que Queira discutir Encerrada a discussão Em votação Os senhores que aprovam Permaneção como estão Aprovado Cumprimentar o deputado Vinícius Cosolino E deputada Verônica Lima Agora Passemos então Ao item 1 Da pauta Deputada Verônica E deputado Vinícius A gente fez uma questão De ordem Incluindo dois processos Para não ter que Republicar o edital Um acordo com as assessorias Então já superamos Esses dois processos iniciais E agora Vamos ao item 1 Original da pauta Que é O projeto 68 684 de 19 Que são as emendas De plenário De um PL de autoria Do deputado Carlos Mink Que dispõe sobre Os rios de preservação Permanente RPP E da outras providências O meu parecer É favorável As emendas 1 5 6 7 20 21 Favorável Com subemenda As emendas 3 8 E 12 Favorável Com subemenda Glutinativa As emendas 2 9 10 E 22 As emendas 4 E 11 As emendas 14 E 17 Prejudicada A emenda 15 Pela aprovação Da emenda 8 Contrário As emendas 13 16 18 E 19 Concluindo Por substitutivo Em discussão Para discutir Presidente Para discutir Deputado Carlos Mink Presidente Primeiro eu queria Agradecer Vossa Excelência E a Gisele Que vos assessora Com tanta competência Por esse Por esse parecer O parecer Realmente Houve audiência Nos comitês De bacia Houve duas rodadas De negociação Com Inéa E com a CEAS E as emendas Posso continuar Pode, pode Só estou observando Aqui o deputado Doutor Serginho Que a Vossa Excelência Se referiu Sobre as rodadas De conversa Houve duas rodadas Em comitês de bacia Duas rodadas Com a CEAS E as emendas E o acordo Sobre as emendas De plenário Sobre substitutivo Retrata Esse entendimento Com uma única exceção E é sobre essa Que eu vou falar Já antes de mais nada Agradecendo O competente trabalho Seu e sobretudo A Gisele E dizendo Que contempla Qual é o ponto? O ponto é o seguinte As CEAS E o INEA E também Os comitês de bacia Propuseram Uma mudança No caput No nome Ao invés de Preservação permanente Rios de proteção permanente Com o que? Eu fiquei de acordo Pelo seguinte O que eles disseram? Presidente Amorim Doutor Serginho E todos os demais Essa expressão Preservação permanente Remete A unidades de conservação Áreas de preservação permanente Que tem uma coisa Muito mais restritiva E na verdade Em nenhum momento O projeto Que é impedir O uso múltiplo Dos rios Até privilegiar O lazer A pesca O abastecimento De água Visando A proteger Aqueles rios Que ainda não estão Comprometidos Que é o caso De metade Dos nossos rios Qual é o problema E qual seria a solução? O problema é que não há Uma emenda de plenário Que modifique o caput Então Mas eu tenho um precedente Eu comentava aqui Com o Fernando Amorim Que por um acordo Na CCJ Já há um precedente Que aliás Deputado Fred Pacheco Está na pauta de amanhã Um projeto Cujo relator na CCJ Era o Márcio Pacheco E ele no parecer Para arrepio Do Fernando Amorim Colocou Que incorporou Tal emenda Que em audiência Foi levantada Pelas ceias Inéas e tal E consta no relatório dele Que vai a vota amanhã De um outro projeto Sobre outro assunto Que interessa até O Flávio Serafini também Deputado Mink A gente pode incluir Uma subemenda É isso Então o que eu proponho Eu conversei já Com o deputado Luiz Paulo Sobre isso Se todos estiverem de acordo Vossa Excelência Que é o relator acolher E todos os deputados Da CCJ acolherem A emenda do acordo Proposta pelas ceias Inéas e pelos comitês E com a qual eu concordo É mudar No CAPUT E em todos os outros pontos Porque isso aí Vai descendo Porque é o nome do projeto A sigla continuaria Até igual Mas seria Rios de proteção permanente Que é o que realmente se quer E não de preservação Que remete a uma coisa Muito mais engessada É esse o ponto Perfeito Para discutir Para discutir Também quero discutir Para discutir Deputado Serafim Deputado Luiz Paulo E deputado doutor Serginho Senhor presidente Acho que o deputado Carlos Mink Na verdade ele traz um debate De conteúdo Que me parece que tem acordo Com o próprio governo Com o autor do projeto Que proteção É um conceito de Menos restritivo Do que o de preservação Então entendo A preocupação Com a questão do uso dos rios E uma questão de técnica legislativa Seria como mudar o caput Sem ter uma emenda no caput Quando a gente está discutindo as emendas Eu entendo que esse não é um debate Um detalhe Porque as vezes a gente tem projetos Que ao tramitar nas comissões Acabam sendo alterados Em demasia Ao arrepio do autor E das próprias emendas Que são apresentadas Então Não me parece que a gente Chegar a um entendimento Muito liberalizante Nesse sentido Melhore o processo legislativo Porque Mas por outro lado Eu acho que a gente Quando se trata só do caput E aí eu acho que esse é até um entendimento Que a gente poderia chegar O deputado Carlos Mink Que tinha me trazido essa questão Antes de começar aqui a reunião Fiquei pensando sobre isso É que quando a gente altera O conteúdo Com base nas emendas existentes A gente precisa adequar A emenda E aí eu entendo Que a adequação da emenda Deixa de ser inclusive Uma emenda de conteúdo E passa a ser uma emenda de redação Para fazer Com que o projeto Guarde coerência Entre o seu conteúdo Entre o seu escopo Que foi alterado E o que está previsto Na emenda Então Só para Me pronunciar sobre essa questão Que o deputado Carlos Mink Nos traz Porque eu acho que do ponto de vista Do processo legislativo É uma adequação Uma mudança no corpo do texto E não Uma emenda A uma parte do projeto Que não esteja sendo alterado Pelas emendas Então acho que não fere O processo legislativo Perfeito Deputado Luiz Paulo Senhor presidente Hoje eu Infelizmente Vou divergir Do deputado Carlos Mink Porque Eu estou convencido Que nós temos que nos transformar Em chiítas ambientais É só ver O que está acontecendo No sul No dia de hoje E o que nos espera Rio De proteção permanente São todos os cursos d'água Não somente aqueles Que não têm beleza cênica Todos os cursos d'água Tem que ser de preservação permanente Todos Sem exceção Esse é o primeiro ponto Então Eu acho que A emenda Devia dizer assim Dispõe sobre a proteção Dos rios Eu não mexi nisso Porque Teria que mexer No artigo primeiro também Mas tem que proteger Todos os rios Não é aquele Que tem beleza cênica Porque a beleza cênica Depende muito De quem olha Eu pego um rio Aqui na cidade Do Rio de Janeiro Que está absolutamente Deteriorado E de certo E de certo Rio Maracanã Eu fico imaginando Se não o fosse Que beleza cênica Para mim Seria só água límpida Seria uma beleza cênica Fantástica Isto é a primeira questão Então eu acho que Teria que ser todos os rios E aí É sobre o parecer De vossa excelência Eu considero Para qualquer rio E não só De belezas cênicas A emenda aditiva Número 2 Fundamental Porque As faixas de domínio Hoje Dos rios Do nosso estado São calculadas Aleatoriamente Por exemplo O que que diz O código das águas Se você tem um rio Que não tem Faixa de domínio Definida A faixa não edificante É o eixo do rio 15 metros Para cada lado Isso é do empirismo Não tem tecnicismo nenhum Não considera Bacia hidrográfica Não considera Altura de chuva Enfim Nada Nada Então a experiência Mostra Que Nós temos que calcular Para definir As faixas de domínio E com isso Não permitir Que se construa Nas margens Os tempos De recorrência De 25 50 e 100 anos E da importância Estratégica do rio Você usa o tempo De recorrência De 25 Vai ter uma faixa De domínio menor Ou da importância Do rio Se ele é um grande rio Está cheio de afluente Você usa o tempo De recorrência De 100 anos Aí essa emenda Número 2 O senhor acolheu Como subemenda Mas a subemenda Não está publicada Aí eu não sei Como é que o senhor Construiu A aglutinação Da 2, 9, 10, 13 e 22 Porque eu acho Esse tecnicismo Fundamental E exatamente Esses tempos De recorrência Deputado É que os calculistas De pontes Utilizam Se você pegar Um tempo De recorrência De 25 anos Fazer uma ponte Mais curta Se pegar um tempo De recorrência De recorrência De 25 anos Fazer uma ponte Imensa Aí Cabe a decisão Da importância Estratégica De cada rio Então De recorrência Cede um rapidíssima Parte Antes do relator Responder Então Eu queria que Esta consideração Técnica Fosse objeto Do Futuro Substitutivo Porque também Não está Aqui Era essa Emenda 2 Aprovável É aprovada Foi favorável Com subemenda Aglutinativa Nesse sentido E a redação Final Do parágrafo Primeiro Do artigo Quarto Fica O Instituto Estadual Do Ambiente INEA Para os rios Considerados De preservação Permanente Deverá atuar Para que suas Faixas Lindigeiras Sejam preservadas Por projetos De alinhamento Que deverão Considerar Os tempos De recorrência Das precipitações Atmosféricas Para 25 50 Ou 100 Anos Consoante A importância Hídrica De cada rio Para definição De suas áreas De cheias Consoante As respectivas Vazões E impedir A ocupação Das mesmas Por edificações Ficou perfeito É esse texto Na verdade Foram várias emendas Já alterando O artigo 4º A gente compilou Fez a glutinativa Compilou E chegou A esse texto Sobre a questão Processual De poder Resolver O que Vossa Excelência Aduz agora Com uma Subemenda A uma emenda Apontada Haja vista Que não há emenda Alterando propriamente isso Creio que seja possível Que façamos aqui Até por Economia processual E a prova Substitutiva Já com o texto Vossa Excelência Definir Agora Deixando claro Que faça essas rodadas Com o INEA Com o governo E sendo esse Único apontamento Até para dar Em seja o que a gente Tem trabalhado aqui De acelerar os processos Deixar os processos Andarem Seria interessante Levando em consideração O que o deputado Luiz Paulo Falou que a gente Chega no consenso De texto E aprove o relatório Nesse sentido Então Se houver Paz novamente Entendimento Entre Vossas Excelências Coisa que eu sei Que acontecerá Acho que a gente Pode avançar Sem problema algum Perfeito Eu posso só dar Um esclarecimento extra Para o deputado Luiz Paulo Bem curto Olha como é que a CCJ Está fazendo Eu sou o operador Da paz entre Luiz Paulo E Carlos Mink É inacreditável É inacreditável É uma luta Ambientalmente Correta Vou iniciar os trabalhos Com oração de São Francisco Toda vez agora Presidente Agradecendo a sua mediação Com o meu Dileto Companheiro Luiz Paulo Apenas esclarecer Para o Luiz Paulo O seguinte Há uma série de leis Federais e estaduais Que protegem os rios Essa lei Não afeta Um milímetro O que já há De proteção Como bem disse O Luiz Paulo De todos os rios Todos são importantes O que que visa Essa lei Uma proteção Adicional Aqueles rios Que ainda São passíveis De não serem Completamente Contaminados Há vários rios Nossos Deputado Doutor Serginho Vossa excelência Bem conhece Pelo menos Vários deles Que Estão sem oxigênio Dissolvido A água Não pode ser usada Para abastecimento Não tem Icte ou fauna Quer dizer Não tem peixe Então Qual é que a ideia Presidente Rodrigo Amorim É impedir Que vários outros rios Apesar de todas as leis Que existem Sigam Na direção desses Que estão mortinhos Da Silva Então a ideia Então a ideia é essa Eu não posso Evitar uma empresa Poluidora Num rio onde já existe Uma empresa poluidora Então aquele trecho Eu não posso fazer a história Voltar para trás Mas aqueles Que ainda estão em condições Bastante boas Mantendo vários tipos De uso Eu posso considerar Algumas medidas Deputado Carlinhos do BNH Mais fortes Para impedir Que esses Que ainda podem Sobreviver Ter lazer Ter água Para abastecimento Ter pesca Não sigam O triste caminho Daqueles que estão Completamente Detonados Então Esse projeto Não tira Nenhuma das proteções Que já existe Para todos os rios Coloca Algumas Poucas Negociadas Não Exclusivas E completamente Engessadas Para que aqueles Rios Que ainda Respiram Não sigam O caminho Daqueles que Estão Completamente Intoxicados Então Não retira Nenhuma proteção Apenas Acrescenta Algumas Para impedir Que os bons Ainda bons Se contaminem E esse foi o acordo Esse foi o acordo Consubstanciado Nesse substitutivo Perfeito E que agora Com essa expressão Proteção Ao invés De preservação Atende a todas As partes Presidente Presidente É para encerrar A discussão De vossas excelências Eu vou passar a palavra O deputado Serafino E o deputado doutor Serginho Vossa excelência Tem prioridade Olha só A fala do deputado Mink Eu concordo Em gênero Número e grau Aleluia Mas não é verdade Que tem legislação Federal Protegendo todos os rios Existe o código Das águas Que diz Que é 15 metros Para cada lado Do eixo É faixa não edificante Ponto Os municípios mais organizados E urbanos Fazem os projetos De alinhamento Para definir As faixas lindeiras Que nada pode ser construído Mas a maioria das vezes Fazem aleatoriamente Sem calcular os tempos De recorrência dos rios Os rios Que o Miki Cita no artigo 4º Possivelmente Todos eles Obrigatoriamente Deveriam ser calculados Suas faixas No edificante Para tempo de recorrência De 100 anos Porque aos outros Se segue o código Das águas E muitas vezes O código das águas É insuficiente Para uma importância Estratégica De um rio Você está entendendo Então Dizer que todos os rios Estão protegidos Não estão Por isso que Aprovado esse projeto Se o Miki assim o desejar Nós vamos fazer outro Para todos os rios Do nosso estado Com o mesmo espírito Com exceção Evidentemente Dos contemplados Por esta lei Só isso Acabei Deputado Doutor Serginho Senhor presidente Autor do projeto Deputado Carlos Mink Pedindo Venha a vossa excelência Esse projeto aqui Me causa Muitíssima preocupação E vou dizer As razões Para isso Independente Da denominação Que se lhe dê De preservação Ou de proteção Nada disso Afetará A natureza jurídica Daquilo que dispõe O artigo 3º Do projeto Que trata De normas Restritivas Em todos Os rios Que recebam Classificação Como rios De preservação Ou proteção Permanente Presidente A gente tem Uma legislação Ambiental No cenário Nacional Que ela Ela é muito rígida No que se refere A qualquer tipo De interferência Dos nossos Recursos Hídricos Mas este Projeto de lei Ele de uma vez Por todas Sacramenta Impossibilidade De qualquer Interferência Humana Nestes rios Inclusive Podendo Afrontar Casos em que Haja interesse Público Para que haja Essa interferência Como barragens Qualquer tipo De interferência O projeto Aparentemente Tem o condão De trazer A Lume Uma coisa Muito Interessante Importante Que é a proteção Ambiental Que já é Resguardada Por uma legislação Ambiental De cunho Nacional Restritiva Ao extremo Mas este Projeto de lei Impede Sobremaneira Qualquer tipo De interferência Humana Nestes rios Inclusive No que se refere A casos Em que haja Interesse Público Para que haja Interferência Então assim Eu já tinha antecipado Para vossa excelência Eu vou pedir vista Desse Desse processo Eu não sou contra A hipótese Nenhuma Eu sou a favor Da proteção Dos nossos recursos Hídricos Da preservação Ambiental Mas há que se ter Um equilíbrio Há que se verificar Em cada rio Desse aqui Que está sendo Em tese Declarado Como um rio De Preservação Permanente Aquilo que se Precisa Para atender A sociedade A frente No que se refere A utilização De recursos Hídricos Enfim É a natureza A gente tem Que preservar Mas ela não está Acima Sob hipótese Do interesse público Do interesse público A natureza Está inclusive A serviço Do homem Então assim Me causa Muita Preocupação Porque O texto Não transparece Isso Mas o projeto De lei Ele causa Um impedimento Total e restrito Da utilização De qualquer hipótese E interferência Nestes rios Mesmo em casos De interesse público Então Dentro dessa razão Pedindo licença Vossa Excelência Me permite uma parte Doutor Serginho Permito Deixa eu ler aqui Um artigo do substitutivo Que é O Parágrafo Primeiro Do Artigo Terceiro Que diz o seguinte Excetua-se Da proibição Prevista No inciso 1 Do capo De tal 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 A intervenção De utilidade Pública E interesse Social Devidamente Autorizada Pelo órgão Ambiental Competente Ou seja A preocupação De Vossa Excelência Está Absolutamente Completamente Mas aí Faço uma indagação A Vossa Excelência Nessa hipótese Por exemplo Quando O texto Fala do interesse Social Interesse público E tal Absolutamente Legítimo Mas no caso De uma propriedade Passamos aqui Um exercício Do nosso querido Colega Deputado Chico Machado Com seus boizinhos No pasto E ele queira utilizar A água de um rio Que corta a sua propriedade Para Por exemplo Irrigar o pasto Não tem problema Não tem interesse social Não tem interesse público Mas Em tese A letra da lei Ele estaria proibido De fazer esse manejo Não, não estaria Não estaria Porque é o autorga Veja bem Na verdade O que a gente está dizendo O que se proíbe A empresa poluidora E grandes barragens Para produção de energia As pequenas foram até isentas Estavam no projeto original E as PCHs Para meu descontentamento No acordo Foram permitidas até As PCHs Estavam no projeto original Na verdade Esse projeto Não é para dizer Que não pode nada Prioriza O lazer A pesca A captação de água Até Como eu li aqui Tudo que é de interesse público Devidamente autorizado Que o doutor Serginho Chamou atenção Agora o que se O que se Veda É Por exemplo Isolar os peixes nativos Impedir a piracema Quer dizer A migração de peixes Para cima e para baixo Alterar a qualidade Do rio Então Se a pessoa Pega Capta água Dentro da lei Doutor Serginho Esse exemplo Do deputado Amorim Preocupado com Chico Machado E com os boizinhos Ecológicos Do deputado Chico Machado Se ele Dentro da autorização Do órgão Capta água Por seu boizinho Beber água Ele não está alterando A qualidade do rio Ele não está alterando Os peixes da piracema Irem para cima ou para baixo Ele não está jogando Poluição Ele está usando Uma autorização Formal do órgão Para captar água Isso é perfeitamente É que nem captar água Para beber Ou captar água Para o gado beber Né Então Essa preocupação Eu juro Para vossas excelências Juro pela Torá Para vossas excelências Que Esses usos Captação de água Para gente beber Ou para boizinho ecológico Do doutor Chico Machado beber Estão permitidas Porque não altera A qualidade da água Não alteram A estrutura do rio Nem a piracema Então Outra coisa Utilidade pública Está claramente aqui Dito que Essa lei Excetua Por exemplo Você fazer Uma barragem Para contenção De cheia Você está preservando As pessoas De não ficarem Submersas Quando tiver uma chuvarada Como essas Que cada vez Acontecem Mais frequentemente Então eu posso Asegurar A vossa excelência Doutor Serginho Que Céias e INEA E os comitês de bacia Que discutiram isso Aonde tem Assento Os empresários Os governos municipais Que este acordo final Garante o uso Não predatório Garante o uso Não poluente E garante as obras públicas Que estão Claramente Para fins de interesse público Inclusive prevenção De inundações Estão claramente Excetuadas Nesse projeto Então o que eu rogo A vossa excelência Como o projeto Evidentemente É constitucional E tem Essas emendas Acordadas Eu rogo A vossa excelência Que Emende no plenário Aonde achar necessário Porque ele é constitucional E há preocupação Estou jurando A vossa excelência Que essa preocupação Foi discutida E contemplada Pode fazer tudo Que não altere A qualidade do rio Ou fluxo dos peixes E vossa excelência Que tem um grande coração Ecológico Ontem fez um projeto Maravilhoso Dizendo que Macaé Ao invés de capital Do petróleo Vai ser capital da energia Eu fui para o microfone De a parte Louvar vossa excelência Pela sua conversão Desde a mais tenridade Aos princípios ecológicos É verdade Aqui vossa excelência Não vai me sensibilizar Com isso Vossa excelência Você me engana direto Com esse papinho seu Eu vou pedir vista E vou avaliar calmamente Me comprometendo Trazer o mais rápido possível Doutor Serginho Deixa eu lhe dar uma sugestão Pois não Eu acho que essa contradição toda Essa hora e meia De discussão Diz respeito ao inciso 4º Do artigo 3º Não Mas essa é a questão central Não só o inciso 4º O artigo 3º como um todo Esta é a questão central Eu tenho uma preocupação Eu me comprometo De trazer aqui Uma sugestão E caso observe Que não é nada disso Enfim Obviamente que não é nada De natureza pessoal Vossa excelência sabe Eu tenho uma preocupação E uma divergência Em alguns posicionamentos Vossa excelência Igual uma vez Vossa excelência Chegou para mim No plenário Não, isso aqui Não tem nada a ver A questão das sacolas Aquilo me gerou Um problema enorme Eu achei que Vossa excelência Tinha ficado problematizado Com a questão do nudismo Não, do nudismo Fizeram o meme Até maneiro comigo Cara Que depois o próprio Presidente da Assembleia Até mencionou Uma outra circunstância Que não foi comprovada Pelo menos até agora Já que o deputado Carlos Mim Com o nudismo Sem o nudismo Não conseguiu seduzir O deputado doutor Serginho O projeto está com vista O deputado doutor Serginho E aí que seja breve Eu rogo o deputado doutor Serginho Que devolva Para o presidente Colocar Na próxima semana Fica com o compromisso De a gente trazer logo a pauta Deputado Luiz Paulo Saudar a deputada Dani Balbi Que chegou aqui com a gente Vai distribuir para a gente O substitutivo Já incluído Essas mudanças Que a gente mencionou aqui Vai distribuir Bem Pois não Mas então presidente Antes da vista Do doutor Serginho Já foi incluída Essa mudança Ele vai circular O substitutivo Perfeito Já está incluída essa Beleza Beleza Presidente Gostaria de solicitar A inversão da pauta Qual projeto Trazendo o projeto 49 Projeto de lei Número 477 2023 De minha autoria Para apreciação Por gentileza Bem Conforme solicitação Do deputado Dani Balbi Chamar os trabalhos A ordem Para inverter a pauta E cantar o projeto 49 Projeto 49 Trata-se do PL 477 2023 Autoria da deputada Dani Balbi Que institui o programa De resgate histórico E valorização Das comunidades Remanescentes De quilombos No estado do Rio de Janeiro E da outras providências O parecer original Deputado Filipinho Raves Deputado Filipinho Raves Não está presente A assessoria é presente Pode manter o relatório Está autorizado A manter o relatório Então farei a leitura Parecer O projeto tinha sido retirado Em pauta Pelo relator Na 14ª reunião ordinária Sem retorno O parecer É pela constitucionalidade Com emendas Em discussão Senhor presidente Para discutir Eu discuti o deputado Doutor Serginho As emendas do relator Filipinho Raves Elas Não me oponho A aprovar O parecer Do deputado Eu aproveito Até a presença Da deputada Dani Balbi Não sei se é o que O deputado Luiz Paulo Vai falar Mas eu vou Que isso está Uma prejudicabilidade Em razão Da lei 2471 De 95 É isso que a excelência Vai trazer Deputado Luiz Paulo Ela pode aproveitar E consertar O artigo 4 Tirando Revoga As disposições Em contrário Isso não existe Perfeito Olha O PL 477 De 2023 De autoria Da deputada Dani Balbi Fala no Caput do artigo 1º Fica instituído O programa De resgate histórico E valorização Das comunidades Remanescentes De quilombos No estado Do Rio de Janeiro Com o objetivo De desenvolvimento Das seguintes atividades E elenca Uma série De atividades A lei 2471 De 95 Fala no caput Do artigo 1º O seguinte O estado Do Rio de Janeiro Deverá preservar Permanentemente O patrimônio cultural De origem africana E Elenca também No artigo 2º Uma série De ações Similares Ao que está Disposto No PL Que a gente Está avaliando E o artigo 3º Fala Uma parte Presidente Para a gente ler Só para concluir O artigo 3º Fala Ficam tombados Os documentos As obras Os objetos Os sítios Detentores De reminiscências Históricas De os antigos quilombos E antigos terreiros De Canomblé Faz a menção E o quarto Também faz a mesma menção A preservação Do patrimônio cultural De origem africana Se realizará Por meio de E aí Elenca uma série De ações E menciona Claramente O quilombo Na verdade É uma lei Mais abrangente Que fala da cultura Africana como um todo Menciona objetivamente Os quilombos Menciona os terreiros De Canomblé E elenca uma série De ações Que são basicamente Iguais E salvo o melhor juízo Seria o caso De vossa excelência Querer incluir Ou excluir Alterar a lei Que não é pele É uma lei já existente Que é a lei 2471 de 95 Eu não sei nem Quem foi o autor É nesse sentido Que eu trago aqui A colação A eventual Prejudicabilidade Da matéria Deputada Dani Baldo Obrigada presidente A questão é que As emendas Tanto a emenda Número 2 Que é modificativa E a emenda Número 3 E a 4 Supressiva Então a 2 E a 3 Modificativas E a 4 Supressivas Elas retiram Do teor Do projeto Toda referência A preservação Histórico Cultural Dos quilombos Que a gente já Compreende Que havia sido Contemplada Por legislação Anterior A que o senhor Se refere E apenas Mantém No projeto Um projeto Que ficou bastante Enxuto O artigo 3 E o artigo 4 Que tratam Do seguinte Os programas Geração De renda E qualificação Profissional Desenvolvida Pela Secretaria Do Estado De trabalho E renda E a Secretaria Do Estado De assistência Social Secretaria Do Estado De cultura Deverão dar Prioridade Ao público Alvo Dessas comunidades E aí E aí Obviamente Essa lei Entra em vigor Na data Da publicação É catada Aqui A recomendação Do excelentíssimo Deputado Luiz Paulo E nesse sentido Acho que inclusive Caminha Para adequá-la Como Autorizativa Assim Compreendendo Dentro do elenco De prioridades Da própria Secretaria Do programa De trabalho Das secretarias Aqui elencada Também As comunidades Quilombolas Para que elas Possam Naquele território Permanecer E terem o apoio Do Estado Para continuar Desenvolvendo Ali naquele território Os trabalhos Que fazem Tanto do ponto de vista Da preservação Do meio ambiente Mas também De preservação Daquelas culturas E para lhes dar Continuidade histórica E material presente Olha Eu estou com parecer Aqui Na íntegra O deputado Felipinho Raves Ele Modifica O artigo primeiro Essas aqui São as emendas Que ele Trouxe No parecer Ele modifica O artigo primeiro Do projeto original Que passa a ter A seguinte redação Artigo primeiro Fica instituído O programa de valorização Das comunidades remanescentes Em quilombos Do Estado do Rio de Janeiro Com o objetivo De desenvolvimento Das seguintes atividades Identificar projetos culturais Para enquadramento Na lei de incentivo Apoiar a implementação De projetos comunitários Agrário e social Incentivar o turismo Cultural e ecológico Afim de viabilizar As comunidades remanescentes Depois ele modifica O artigo terceiro O artigo segundo Do PL continua mantido O artigo segundo Continua mantido O Estado A parte do levantamento Histórico e cultural Dessas comunidades Incentivará A Secretaria Estadual De Educação A colocar no currículo De estudo A nossa história de quilombos E características culturais E ele modifica O artigo terceiro Dizendo Os programas De geração de renda E qualificação profissional Poderão dar prioridade Ao público-alvo Dessas comunidades Tornando o projeto Autorizativo Depois No artigo Na emenda 4 Ele suprime Na verdade o segundo Ele suprime inteiro Esse autorizativo Relacionado A Secretaria de Educação As escolas Então assim O parecer Ele modifica O projeto original Mas deputado Eu insisto na tese Que já há uma lei Que está instituindo Um programa Já há uma lei Instituindo um programa Vamos encerrar a discussão Eu queria pedir vista E vou tentar aproveitar O projeto Mudando a 2471 De 97 Perfeito Perfeito Eu acho que é mais adequado Foi a minha sugestão original É fazer alteração Na lei O programa já existe É o que tem feito É o que tem feito Frequentemente Na CCJ E aí a deputada Dani Sugerindo essas questões Vinculadas ao emprego Ao estímulo emprego Faz a reforma Da 2471 De 95 Instituindo esses programas Até em respeito Ao legislador original De 95 Que criou o programa Marcelo Dias Marcelo Dias Partido dos Trabalhadores Olha só Não sabia Não é deputada Verona Exatamente Minha mão Está falhando Está não Marcelo Dias Dentro da federação Partidária Deputada Dani Balbo Respeito integral E respeito A deputada Zaidan Que desconhece A 2471 E todo dia Preserva Um quilombo Aleluia Não é fácil não O projeto está com vistas Ao deputado Luiz Paulo Retirado de pauta Então com vistas Ao deputado Luiz Paulo Presidente Vá senhora se me permite Um breve parênteses Só para dialogar um pouquinho Com a minha querida Colega Dani Balbo Que teve uma iniciativa Muito meritória É muito importante A gente dizer assim Às vezes a gente olha Uma legislação já existente E a gente acaba encontrando Algum tipo de contribuição Que a gente consegue dar Na CCJ A gente está se deparando O tempo todo Com uma coisa Que certamente aflige A todos nós Que é boas proposições Mas que quando a gente Recorre Aos anais da casa A gente percebe Que já existe Uma legislação Então eu acho que A iniciativa de vossa excelência É uma iniciativa Muito bonita Muito meritória E eu acho que Se a gente conseguir Salvar o projeto De vossa excelência Da forma como O deputado Luiz Paulo Colocou ali Porque tem sim Aspectos dessa legislação Que de repente Podem sofrer uma reforma E acrescentar conteúdo Que melhore Eu percebo isso também Então eu acho que A solução Que a gente encaminhou aqui É uma boa solução Para salvar o projeto De vossa excelência Sem também Sem também menosprezar Aquilo que já tem De legislação existente Existe uma legislação O deputado Marcelo Dias Foi eleito Se eu não me engano Em 1990 É um dos precursores Do PT Aqui na Assembleia Legislativa Um militante histórico Do movimento negro Do MNU Então eu conheço Alguma das legislações E proposições E essa foi uma delas Então se a gente puder Reformular E acrescentar O recorte Que vossa excelência Traz que é muito importante Eu acho que vai ficar Um arcabouço Legislativo ainda melhor Faço minhas As suas palavras Deputado Verônica Parabéns É exatamente isso Bem Passemos então Ao item 2 da pauta Trata-se da emenda De plenária O PL 3359 de 2010 Autorido do deputado Carlos Mink Que dispõe sobre O recorte de orientação sexual Nas políticas Serviços E assemelhados Que tratem Do enfrentamento A violência Contra a mulher E de ações De promoção Dos direitos destas No estado do Rio de Janeiro Para parecer Deputado Dr. Serginho Sr. Presidente Seguindo Orientação até Do gabinete Vossa excelência Eu fiz Uma modificação Para uma melhor Técnica legislativa Do parecer Parecer favorável As emendas 1, 2 e 3 e 11 Prejudicado As emendas 4 e 8 Pela aprovação Da emenda 1, 6 e 10 Pela aprovação Da emenda 2 e 5 e 9 Pela aprovação Da emenda 3 Contrário A emenda 7 Concluindo Por substitutivo Perfeito Tem discussão Presidente Muito rapidamente Não é muito rápido A gente estava observando Aqui a existência Da lei Número 6457 2013 Autoria da deputada Inês Pandeló Que institui A política estadual Para o sistema Integrado De informação E violência Contra a mulher No estado do Rio de Janeiro Observa a mulher RJ No artigo 3 Tem ali na linha B e C Na B Dados da vítima Idade Etnia Raça Profissão Escolaridade Relação com o agressor Dos filhos Com o agressor Religião E orientação sexual E na C Dados do agressor Também Idade Etnia Raça Profissão Além de Identificar Essa legislação Existente Também com Recorte Que as emendas Sugeriram Então é só Aqui para Reflexão Nossa Se a gente já Não É o 6457 O excelência está trazendo Uma eventual Predicabilidade Exatamente Presidente Eu vi muita Semelhança O que a gente Poderia fazer Ao igual Do que Decidimos Aqui O deputado Se Paulo Pediu Vista No projeto Da deputada Dani Balbi Era realmente Pedir vista E modificar Quem pede Doutor Serginho Eu sou relator Eu já tinha Pedido vista Eu não devolvi O processo Porque quando Eu pedi vista Não me lembro Mas quem Alguém levantou A possibilidade De ter uma Lei similar Que seria Até Teria sido Sancionada Pela Governadora Benedita E aí eu não Achei Por isso que eu Não retornei E a deputada Verônica Achou Se o senhor quiser Eu já estou Com o pedido De vista Perfeito Então Ver o que é nosso O nosso projeto Pode acrescentar A lei existente Posso dar vista Conjunto Então a deputada Verônica E o deputado Luiz Paulo Para tentar Esse acerto Do texto Não precisa Não Deputada Verônica Achou Não precisa Só dizer Que já Estou aqui Justificando Por que eu não Devolvi Porque eu não Achei A lei Ela achou A razão Da retirada De pauta Hoje É a vista Então Presidente Eu peço Vistas ao projeto Então Vou pedir Vistas ao projeto Para que a gente Possa analisar Essa eventual Prejudicabilidade E se for o caso Votar a Prejudicabilidade Ou reformular Ou parecer Retirando algo Fazendo alguma Subvalor Ou fazendo a mesma coisa Alterando Para alterar A lei anterior Para alterar A lei anterior Acrescentando O que qualquer Perfeito Segunda vista Do projeto Segunda vista Do projeto Perfeito Então projeto Com vistas Passemos Ao item 3 Da pauta Emendas de plenária O PL Item 3 Da pauta Emendas de plenária O PL 1656 De 2019 De autoridade Do deputado Rosenberg Reis Que dispõe Sobre a instalação De equipamentos De segurança Contínuos Em passarelas Pontes E viadutos No âmbito Do estado Do Rio de Janeiro E da outras providências Para parecer Deputado Doutor Serginho Presidente Parecer a favorável As emendas De plenário 1, 2 e 3 Presidente Em discussão Para discutir Deputado Luiz Paulo Por acaso A sua primeira Emenda aditiva Número 1 É uma emenda Que eu venho fazendo A diversos projetos Porque não pode O estado A revelia Dos municípios Invadir as competências Municipais Não pode A grande imensa A maioria das passarelas Não são de responsabilidade Do estado São de responsabilidade As prefeituras Então tem que ter convênio E isso se dá De forma sucessiva E vossa excelência Lá botou no artigo Primeiro Poderá afirmar Convênio A única divergência Que eu tenho Não será Poderá afirmar Deverá afirmar Mas eu concordo Com todas as três Emendas Deverá afirmar Porque não pode Invadir competência Não compete Ao estado Chegar e reformular Uma passarela Municipal Sem um convênio Com a prefeitura Estou concordando Na verdade A gente pode até Criar ordenamento Aqui Determinando Que para novas passarelas Instituídas No âmbito municipal Cria-se em regras Tais, tais, tais Porque considero Que a nossa capacidade De legislar É superior E faz valer Para qualquer município Mas assiste razão Deputado Luiz Paulo Porque a gente não pode Impor nada No âmbito municipal De fato Mas eu estou Concordando com o Espírito As emendas foram Muito boas Exatamente para corrigir Perfeito Não havendo quem Queira discutir Encerrar a discussão Em votação Se os que aprovam Permanação como estão Aprovado Passo ao item 4 da pauta Emendas de plenário Ao PL 1349 De 2012 De autoria Do deputado Samuel Malafaia Que autoriza a criação Do serviço telefônico Disque dependente químico No âmbito Da Secretaria de Assistência Social E Direitos Humanos Do Estado do Rio de Janeiro Para aparecer Deputado Fred Pacheco Presidente Para aparecer É favorável As emendas Número 1 e 4 Contrário As demais emendas Em discussão Não havendo quem Queira discutir Encerrada a discussão Em votação Se os que aprovam Permanação como estão Aprovado Item 5 da pauta Emendas de plenário PL 228316 De autoria do deputado De autoria do deputado Rosenberg Reis Que obriga os estabelecimentos Públicos e privados Do Estado do Rio de Janeiro A inserir nas placas De atendimento prioritário O símbolo mundial Do autismo E da outras providências Para aparecer Deputado Fred Pacheco Presidente O meu parecer É pela prejudicabilidade Em face à lei Número 6.807 De 23 de junho De 2014 E a lei 8.756 De 17 de março De 2020 Em discussão Para discutir a matéria Quero agradecer A vossa excelência A observância Sobretudo da lei 8.756 De minha autoria Que já está Sancionada em prática E a gente percebe já Em todo o estado do Rio de Janeiro Shopping centers Vários estabelecimentos comerciais Já o laço Colorido ali Fazendo a referência ao autismo E agradeço a observação De vossa excelência Sempre uma atenção Da CCJ Em preservar O trabalho do legislador Anterior Como bem disse A deputada Verônica Boas ideias Mas que já foram Objeto de discussão Dessa casa Perfeito Não havendo quem queira discutir Encerrada a discussão Em votação Senhores que aprovam Permaneçam como estão Aprovado O projeto está prejudicado Item 6 da pauta Emendas de plenário Ao PL 4732 de 21 De autoria Do deputado Carlos Macedo Que declara patrimônio cultural Do estado do Rio de Janeiro O centro O anterior vai para o arquivo Então Arquivo Está prejudicado O PL vai para o arquivo Tá bom Eu não fui tão cruel Como vossa excelência Sepultando De forma veemente Mas vossa excelência Externando toda a sua crueldade Eu posso falar novamente Chamo os trabalhos A ordem O projeto está prejudicado E vai para o arquivo Está sepultado Vossa excelência Fez a crueldade Mas por amizade Com o autor Não Nominou a crueldade Fazendo que ela passasse Desapercebidamente Deputado Mink Eu quero dizer Deputado Mink Que é evidente Por exemplo Que o deputado Amorim Tem colocado o coração Acima De qualquer questão Porque veja só Que beleza Que nós temos agora Sob a presidência Do deputado Rodrigo Amorim Bolinhos Para comemorar O que é que é que é que é Serafine Bolinhos engordativos Que coisa Que nós temos que registrar Nos anais da casa Que eu vou compartilhar Depois com uns amigos No aniversário Deputado Serafine Sob a presidência De Rodrigo Amorim Temos bolinho Para adoçar A CCJ Parabéns presidente Pela sua Iniciativa Bem O cantor é ele A excelência está obrigado Então a cantar o parabéns Ao final da sessão Cantaremos E tem seis da pauta Emenda de plenário É o PL 4732 de 21 De autoria do deputado Carlos Macedo Que declara Patrimônio Cultural Do Estado do Rio de Janeiro Centro Cultural Jerusalém Para aparecer Deputado Fred Pacheco Aparecer Presidente é favorável A emenda Em discussão Situado na Avenida D'Oélder Campo Então é ecumênio Muito ecumênico Não havendo quem queira discutir Encerrado a discussão Em votação Se os que aprovam A permissão como estão Aprovado Item sete da pauta O bloco de projetos Comparecer sobre Constitucionalidade Legalidade e juridicidade Item sete da pauta Projeto de lei complementar Número 11 de 2023 De autoria do deputado Valdeci da Saúde Que altera a lei complementar 184 de 2018 Sem incremento de despesas Ou da organização interna Do Instituto Rio Metrópole Na forma em que menciono O projeto tinha saído de pauta Com o pedido de vista Para o gabinete Deputado Vinícius Rosolino Retorna a pauta O parecer É pela constitucionalidade Com emenda Concluindo Por substitutivo Houve uma retificação De parecer Em que sentido Bem Passar a palavra Para o deputado Vinícius Rosolino Depois tomei E depois ao deputado Luiz Paulo Deputado Luiz Paulo Presidente Eu Li Esse projeto Diversas vezes E recebi Inclusive A visita Do procurador Do Rio Metrópole Doutor Marcelo Esteve no meu gabinete Na segunda-feira Mas também Ele procurou O deputado Vinícius Rosolino E também teria procurado O deputado Carlos Mink Entre outros Os que eu sei O doutor Marcelo Foi procurador Geral do Estado No governo Do governador Wilson Witzel Bom E veio dizer Da constitucionalidade Do projeto E nesta conversa Eu mostrei Claramente A ele Que era Uma constitucionalidade Duvidosa Mas que eu não ia Fazer nenhum Cavalo de batalha Sobre isso Duvidosa Porque no fundo No fundo Eu acho Que a gente está Invadindo a competência Do chefe do executivo Visto Visto Que a lei Complementar 184 De 18 É uma lei Do executivo Que criou O Rio Metrópole Mas Deputado Amorim Aqui sustentou Que não está Mudando a estrutura Está mudando Uma atribuição É uma discussão Etérea E a gente não A chegar a um Conquestão E para mim Não é uma questão Fundamental O fundamental É que não Compete Ao instituto Viu deputado Amorim Não compete Ao instituto Dizer assim Vou fazer Uma praça Em Caxias Ele é um instituto Da região Metropolitana Aí o prefeito De Magé Diz assim Ué Por que que fez Em Caxias Esta praça E não fez Em Magé O instituto É para fazer As obras De integração Dos diversos Municípios Metropolitana Então como contornar isso Qualquer decisão De investimento Do instituto E até mesmo Ele fazendo a obra O delegando Porta Tem que passar Pela deliberação Do conselho Para isso existe O conselho deliberativo Onde os prefeitos Têm assento Aí os prefeitos Dizem Essa obra O XYZ É importantíssima Para a Caxias E para a região Metropolitana Está consagrada Então a maneira De superar É exatamente O conselho Deliberativo Aprovar Até porque Na lei complementar Diz lá Claramente No artigo 13º No artigo 13º No artigo 13º Diz que O conselho deliberativo Tem que aprovar Todos os investimentos Etc Então Eu disse que Com esta Questão Eu acho que Pelo menos Mediava o problema Até porque E vossa excelência Testimune Recentemente No pacto RJ Dezenas De obras Foram feitas Em municípios Que sequer O prefeito E a câmara Tiveram Conhecimento E isso gera Evidentemente Um mal-estar Político Etc E gera Exatamente Aquilo Que o senhor Colocou ali Nas passarelas Nada impede Que o governo Do estado Faça uma praça Mas antes De fazer Faça um convênio Com o município Prefeito Eu quero Isso não atrapalha Meu planejamento Não tem nenhuma obra Sendo feita Porque até a obra Já licitada Por município Também foi licitada Pelo estado Ora Isto é O cúmulo Absurdo Então eu acho Que para mim Fica superado Deputado Luiz Paulo Isso que vossa Excelência Está diante Já está no projeto Ou é uma emenda Que vossa Excelência Está propondo Eu não Cheguei a propor Emenda Porque a relatoria Está introduzindo Essa sugestão De o conselho Deliberativo Aprovar Isso resolve Para mim Resolve Posso fazer só Uma explanação Rápida aqui Com base no que O deputado Luiz Paulo Fala Acho que traz luz Aqui a questão Na verdade Eu tive uma conversa Até posterior Não tinha tido Até então Tive uma conversa Com o deputado Valdeci da Saúde Que está tentando Flexibilizar E Desingessar A administração Na verdade O ente Metropolitano Obra dessa casa Tem a atribuição Relacionada aos municípios Todos definidos em lei Pela lei complementar 184 de 2018 E Não cabia Até então Ao Rio Metrópole Fazer execução De determinado Execução na prática Fazia estudos Acompanhava Fazia intervenção Dos serviços delegados Mas não executava De fato Houve uma primeira discussão Aqui Que era A questão Do vício de iniciativa Que depois Vossa Excelência Por acaso Acabou pacificando Quando traz Aquele novo entendimento Dizendo que Não se trata apenas Da questão de gerar Ou não despesa Mas Especificamente Fazer mudanças Na estrutura Do órgão Definitivamente Não há qualquer mudança Na estrutura Do órgão Do órgão Que o que pretendeu O legislador O deputado Valdeci da Saúde Foi ampliar A competência E aí Naquela discussão Anterior Antes da vista Deputado Cosolino Houve um entendimento Quase que pacificado Aqui E aí o deputado Nunes Paulo Não estava na sessão Mas de que O interesse Estava Estava né Então pacificado De que o interesse Era só ampliar Superado Essa questão preliminar Presidente Só lembrando Na verdade A observação Que eu fiz Acatada Lei complementar Isso Isso Também A primeira Desculpa A primeira delas Foi a via errada Ele entrou com o PL Não por lei complementar Corrigiu Depois a segunda discussão Que nós esperamos Na CCJ Era o vício De iniciativa Ou não Superamos essa discussão Uma vez que ele Não criava alteração Não fazia alteração Na estrutura Do órgão Mas só ampliava A competência Legítima Ao legislador estadual Depois entra Uma outra questão Trazida pelo deputado Luiz Paulo Que o Instituto Rio Metrópole Tem um conselho E não fica discricionário Ao presidente Determinar onde vai fazer Ou deixar de fazer Essa pequena correção Considero também Que acaba suprindo Ali qualquer impedimento Porque você Joga a responsabilidade Para o conselho definir O presidente pode propor Encaminhar Mas o conselho Define A prova E uma vez aprovado Ele pode executar Lembrando que Essa execução Pode ser De recursos Decentralizados Do governo Do estado Ou de recursos Próprios Porque o próprio Rio Metrópole Tem receita própria Então Também supera Qualquer problema Uma vez que o conselho Que é quem tem A responsabilidade Para isso Aprove Eu acho que está Cercada a matéria Está safo Está resolvido Então Não havendo Queira discutir Encerrada a discussão Pois não Deputado Vinícius Cusolino Eu concordo Com tudo Que foi dito Por vossa excelência Pelo deputado Luz Paulo Eu só Percebo Que todas as atribuições Tanto do conselho Da região metropolitana Quanto do instituto Rio Metrópole Se referem A estudos A regulação De serviços públicos Enfim Aqui nesse caso A gente está autorizando Expressamente A realização de obra pública Obra pública Com a finalidade Melhorar A mobilidade urbana Na região Metropolitana Eu Não vou criar Nenhum tipo de divergência Mas eu só gostaria De pontuar Se não seria O caso De alterar a redação Do artigo segundo D Do projeto Que nós estamos aqui analisando Para incluir Enfim A concordância Do município Porque Se é É um projeto Que é aprovado Pelo conselho Ok Já teve ali A legitimidade Do município Mas eu não Sei em que medida O conselho Aprova isso Ou se isso é De forma específica O município Tem representação No conselho O município Tem representação No conselho Eu sei que tem Mas Vai ser uma autorização Genérica Ou uma autorização Específica e pontual Não é específica Não é específica Não tem jeito Tem que ser específica E além do mais Deputado Se o senhor me der uma parte De qualquer jeito Não é obrigatório O instituto Fazer intervenção Porque Na linha D Do inciso Segundo Da proposta Do relator Está escrito Que através De convênio Termo de cooperação Técnica Ou outro instrumento Formal Com as secretarias De estados Pertinentes Consoante Parágrafo 4º Do artigo 11 A promover Desde que previamente Ele pode fazê-lo Mas se quiser Pode Delegar as secretarias Existentes A confecção Da obra Ele tem as duas opções Agora Indo um pouco além Da discussão Do projeto em si Na realidade O governo do estado Não precisa De autorização De município Para executar nada Até porque A gente entra Numa seara política De oposição Partidária Às vezes Um município Que é de um opositor Ao governo Quando adentra Competência municipal Aí sim É a questão Da passarela É outra questão Mas o estado Realizar qualquer intervenção Assim como o governo federal Não precisa pedir autorização Nenhuma ao município Não, olha só São coisas distintas Estou fazendo atenção Ao comentário Do deputado Cozolini Na região metropolitana Mas o conselho É Na região metropolitana O próprio estado Aprova A intervenção No conselho É isso Que tem a representação Municipal Inclusive Tem Tem assento Dos prefeitos Aquela discussão Que a gente travou aqui Da concessão Da sedar Iniciativa privada Também foi submetido Ao conselho E por que Que o conselho O aprovou? Porque todo mundo Pegou um pedaço Da outorga Me permite Deputado Deputado Cozolino Na verdade A preocupação Do deputado Luiz Paulo Me parece Ser um pouco distinta Não é na verdade A autorização Do município É na verdade É um determinado Município Ficar fora De intervenções E aí o instituto Fazer intervenções Só naquele município X Em detrimento A outros municípios Uma vez que o conselho Delibera Fica dividido Assim como foi No processo Da sedar E ali Da remodelagem Do serviço de concessão Então acho que jogando Para o conselho Pelo menos processualmente Aqui sobre o aspecto De constitucionalidade Resolve E aí eventualmente Um regramento Ou outro Vai a plenário E pode ser passível De emendas Mas sobre o aspecto Da constitucionalidade Me parece resolvido Eu queria só registrar Que quem preside O conselho É o governador E todos os prefeitos Da região metropolitana Tem assento Todos Sem exceção Não é uma representação Perfeito Então Artigo 10 Não havendo quem queira discutir Encerrar a discussão Em votação Os senhores que aprovam Permaneçam como estão Aprovado Artigo Item 8 Da pauta O PL 1135 De 2023 Autorito Deputado Cláudio Caiado Que dispõe Sob a destinação De bens Oriundos De ilícitos penais Relacionados aos crimes De lavagem de capital Para a polícia civil E para o fundo Estadual da segurança Pública Do estado Do Rio de Janeiro FUSP RJ E da outras providências Eu parecia pela legalidade Em discussão Não havendo quem queira discutir Para discutir Deputado Flávio Serafini Presidente Eu estava dando uma lida Aqui no No projeto Principalmente ele fala Em ativos Eu entendi que ativos Ele estivesse falando De recursos financeiros Depois Mais embaixo Do projeto Ele faz referência A bens imóveis E dar a entender Que ativos Em um sentido Mais amplo E aí a minha dúvida É que eu acho Que pode ter uma Prioridade Do fundo Da Segurança Pública Mas dependendo Do ativo Pode ser mais Adequado Ser encaminhado Para outro setor Do governo Não necessariamente Da segurança Então eu fiquei Com Com essa dúvida Não cheguei a apresentar Uma emenda Então Quem é o relator Sou eu o relator E o deputado O autor É o deputado Cláudio Caiado Mas não foi a pauta A inquietação De vossa excelência Faz sentido Pode ser objeto De alguma emenda Ampliando Para que não seja Exclusivamente Até porque Ativo é amplo Geral É restrito mesmo Eu entendo A preocupação Do deputado Serafini Que seja mais amplo Que somente O FUSPRJ Pode ser Para outro fundo A destinação Mas a questão A discussão Da legalidade Em discussão Não havendo Queira discutir Encerrada a discussão Em votação Os senhores que aprovam Aparecer pela legalidade Permaneceu como estão Aprovado Item 9 da pauta É o PL 1441 De 23 Autoria do deputado Cláudio Caiado Que impõe Sanções administrativas Às pessoas físicas Ou jurídicas Que contribuírem Para o perfazimento Do crime de receptação Gostei do perfazimento E gostou da leitura Rápida também Sem erro O parecer é pela legalidade Em discussão Não havendo Quem queira discutir Em votação Os senhores que aprovam Permaneçam como estão Aprovado Item 10 da pauta Projeto de lei 1549 de 2023 Autoria do deputado Luiz Paulo Que altera Ah, desculpa Foi retirado de pauta Para merecer uma discussão Essa é das bebidas Açucaradas Está certo Está retirado de pauta Item 12 Item 11 PL 1631 de 23 De autoria dos deputados Carlinhos BNH E Índia Armelal Que dispõe sobre A proibição Da comercialização De bebidas Ou qualquer outro produto Em recipientes De vidro No entorno Dos estádios Esportivos No âmbito Do estado Do Rio de Janeiro E dar outras providências O parecer pela constitucionalidade Em discussão Sr. Presidente Para discutir Deputado Luiz Paulo Eu concordo Com o parecer De vossa excelência Essa casa Na Copa do Mundo No entorno Do Anel do Maracanã Proibiu A venda De qualquer Bebida alcoólica Somente Se fosse A cerveja Do patrocinador Ora A presente proposta O deputado Serafim Lembra disso A presente proposta É uma proposta Que visa A segurança Do indivíduo Não é proibido No meu entendimento Pelo projeto O cidadão Chega lá No bar E pedia assim Me dá uma Cerveja Em garrafa E o cara Derramar Num copo Plástico O que ele não pode É sair com o casco Da garrafa na mão Porque isso vira arma Perfeito Então eu concordo Plenamente Com a discussão Perfeito Perfeito E na realidade Deputado Luiz Paulo O parecer pela Constitucionalidade Por mais que a gente Costuma ser Aqui na CCJ Muito crítico Aos projetos Que possam Restringir De alguma forma A iniciativa privada A organização Empresarial Comercial E tudo mais A livre iniciativa Mas o fundo Da constitucionalidade Do parecer É justamente No que diz respeito A segurança pública A gente teve o episódio Inclusive em São Paulo Que o torcedor Morreu Por conta De uma garrafada Uma garrafa de vidro Foi arremessada E algumas semanas atrás O torcedor acabou Morrendo Naquele triste No Pacaembu Se eu não me engano Então eu acredito Até que seja O motivo Ensejador De vossa excelência Foi num jogo Acho que do Palmeiras Isso No jogo do Palmeiras Seu presidente Discussão O deputado Carlos Benegar Agradecer pelo parecer E pela Pela sensibilidade Dessa comissão O deputado Luiz Paulo Foi bem feliz De falar quanto a isso Que não é Não é proibir de vender É proibir de entregar O recipiente de vidro Na mão do Do torcedor Inclusive tive Reunião lá no BEP Comando do BEP Que é o batalhão De policiamento Especial Em estádio E o próprio batalhão O comandante do batalhão Solicitou que ajudassem Com isso Porque em jogos Em dia de jogos Principalmente no Engenhão Ao qual tem muitos Barem no entorno Nos finais dos jogos Ali Aquilo ali se tornou Uma praça de guerra E o recipiente de vidro Vira uma arma Na mão do torcedor Muitas vezes Causando a fatalidade Como aconteceu lá Com o Palmeiras Mas também Sendo utilizado como arma Para cometer assalto Então muito importante Esse projeto Agradeço O entendimento De toda a comissão Para discutir Presidente Para discutir Deputado Verônica Lima Presidente Em primeiro lugar Parabenizar aqui Os autores da iniciativa Dentre eles O deputado Carlinhos BNH Dizer que Já há algum tempo O sindicato dos ambulantes Tanto aqui da capital Quanto o sindicato estadual Dos ambulantes Vem fazendo interlocuções Junto ao governo As forças de segurança também Porque são trabalhadores Trabalhadores Que estão autorizados Ambulantes Ambulantes que tem A sua credencial Inclusive Existe um ramo Desses ambulantes Que são os ambulantes De eventos Que não são aqueles ambulantes Que ficam em lugares fixos Determinados Pelo poder público São ambulantes Apenas de eventos Ou seja Eles se deslocam Por toda a cidade E também Em torno do estádio Maracanã Enfim Dos estádios Que a gente tem disponível Das nossas arenas E eles também querem E ficaram certamente felizes Com essa legislação Que ajuda na organização E na normatização Do funcionamento Do trabalho deles Porque eles estão legalizados Eles têm autorização Por vezes O ambulante Que não tem autorização É que acaba às vezes Inserindo essas garrafas Que causam dano Ao meio ambiente E ao ambiente também Porque é muito inseguro Em caso de alguma briga Enfim Pode causar realmente Até uma Uma situação De ferir pessoas Como já aconteceu Em outros momentos Então Quero parabenizar A iniciativa E trazer também Esse recorte Porque no diálogo Que nós Estamos travando Junto com o sindicato E as forças de segurança A gente percebeu A necessidade De a gente também Reforçar a legislação E essa Vai na direção Do que a gente está Precisando Perfeito Não havendo Quem queira discutir Encerrar a discussão Em votação Senhores que aprovam Permaneçam como estão Aprovado Item 12 da pauta O PL 167723 Autoria dos deputados Tande Vieira Marta Rocha Felipe Poubel Guilherme de Larola Valeutone de Paula Pai Que dispõe sobre os procedimentos A serem adotados Contra a venda De água mineral Falsificada No âmbito do estado Do Rio de Janeiro Parecer pela constitucionalidade Senhor presidente Para discutir Deputado Luiz Paulo Eu não vou discutir não Eu queria pedir vista Porque um dos projetos Que deu a mão de obra Para ser aprovado Daquela deputada Lucinha Na legislatura passada Versava sobre tema Similar E foi difícil Teve tanta contradição E esse projeto Falar de laca De algumas coisas Estão no projeto anterior Então eu quero ver Duas hipóteses Ou se ele está prejudicado Se tem que modificar A legislação anterior Então eu queria pedir vista Por uma sessão Perfeito Vou passar o item 13 da pauta Projeto de Relatoria Do deputado doutor Serginho Não pediu para retirar Os pareceres dele Passo então A cantar o parecer 5769 De 22 De autoria do deputado Márcio Gualberto Que dispõe sobre O perdão de dívidas Oriundas de operações De crédito rural Contratadas por instituições Financeiras e estaduais Na área de atuação Dos programas criados Para este fim Na forma Em que menciona O parecer É pela juridicidade Parecer original Deputado doutor Serginho Em discussão Para discutir Deputado Luz Paulo É o seguinte Eu pedi vista Porque eu achei Inicialmente Que ele poderia Ser inconstitucional Visto que Exatamente o meu pensamento Luz Paulo Operações de crédito Quem legisla É A União Perfeito Bom De outro lado Se a gente também Fosse legislar Sobre essa matéria Superada que fosse Essa questão A origem Deveria ser Do Poder executivo E se ainda Persistisse o desejo De continuar Com o projeto Ele tinha Que ser Meramente Autorizativo Então da forma Que está Está difícil Superar Me permite uma parte Deputado Luz Paulo Me permite uma parte Deputado Luz Paulo Visto de iniciativa Bem apontado Por vossa excelência Sem apresentação De fontes de custeio Sem previsão De impacto Orçamentário Estabelece Renúncia de receita Estabelece Prazo Para o executivo Assim Com todo carinho E respeito Mas os projetos Têm que Serem propostos Com o mínimo De técnica Legislativa Na realidade Reconheço O esforço Nosso aqui E carinho Com os colegas De tentar salvar Os projetos E tal Mas esse projeto Tem cinco vícios Ao meu ver Insuperáveis Então senhor presidente Nesse sentido Fez esse leque Para ver se havia Boa vontade Eu mantenho aí Então o voto Pela inconstitucionalidade Então vou botar em votação Aliás pela injuridicidade Vou botar então Em votação Não havendo quem queira discutir Encerrada a discussão Em votação O parecer Que já está nos autos O parecer Do deputado Doutor Serginho Pela juridicidade E o voto Em separado Do deputado Luiz Paulo Pela injuridicidade Como vota Deputado Fred Pacheco Pela injuridicidade Eu também acompanho a divergência Deputada Verônica Vou votar com a divergência Deputado Serafine Acompanho a divergência Deputado Carlos Mink Também Deputado Carlinhos BNH Então por Não Por unanimidade Por unanimidade O voto já está O voto não conta o voto Ele só foi apresentado Ele não está presente Então Por unanimidade Por unanimidade O projeto Vai para o arquivo Pela injuridicidade Assim Com todo o carinho O projeto é até Absolutamente meritório Mas Com muitos equívocos Na forma Projeto de lei Item 14 da pauta O PL 5772 De 22 Autoria do deputado Anderson Moraes Que altera a lei 9.277 De 18 de maio De 21 Que dispõe Sobre as garantias Constitucionais No ambiente escolar Das redes de ensino Público e privada Do estado Do Rio de Janeiro Parecer do deputado Doutor Serginha Pela constitucionalidade Para discutir Eu também vou discutir Mas vou aqui Antecipar a discussão Dizendo que já houve Uma conversa Com o autor original Para a anexação E também com o deputado Carlos Mink Pela anexação O 5728 de 22 Que fala Da mesma lei Foi o que o deputado Mink levantou lá Essa semana Em plenário Então Parecer pela anexação Que leva a discussão Para o 5728 de 22 É nesse sentido Para discutir Presidente Porque na verdade Acho que esse projeto Ele Tem inconstitucionalidades Que eu queria só destacar Porque esse é um tema Que tem sido recorrente E acho importante Enfrentar Porque Ele confunde O que seria Debate Ideológico Com o que seria Talvez Propaganda partidária Porque você Na verdade Cercear o debate Ideológico Dentro de sala de aula É impossível O que é uma ideologia Uma ideologia É uma visão de mundo E nos diferentes Campos de conhecimento Obviamente Mais principalmente Nas ciências humanas Mas não só Nas ciências humanas É impossível Você abordar Determinado tema Sem Ter ali A exposição De uma visão de mundo Por exemplo Como é que você vai Estudar Um processo De escravização De um povo Sobre o outro Sem destacar Que hoje A nossa sociedade Abomina A prática Da escravidão Do domínio físico De uma população Sobre outra Isso é uma visão Ideológica Isso é uma visão De mundo Que se reflete Num conteúdo Trabalhado A gente tem hoje No estado Do Rio de Janeiro Escolas São chamadas Escolas empreendedoras O empreendedorismo Ele reflete Uma determinada Visão de mundo Que acredita Na necessidade Do indivíduo Buscar Tomar Atitudes Que lhe permitam O desenvolvimento Pessoal Econômico Financeiro E etc É uma visão De mundo Muito coerente Com os princípios Do liberalismo Estou dando só Esses exemplos Uma visão ideológica Nós temos Escolas Com esse nome Estou dando Esses exemplos Só para dizer Que você proibir Um debate ideológico Em sala de aula É algo Que é impossível O que é diferente De você É delimitar Com clareza Que não é permitido O proselitismo Partidário E aí obviamente Quando falo O proselitismo Partidário Não é só A defesa De um partido Abertamente Ah eu sou Do pessoal Eu sou professor E vou defender O pessoal É mais que isso É você entrar Num debate Mais direto De defesa Dos ideais De determinado partido Tem uma diferença Entre proselitismo Partidário E debate ideológico É que não é um detalhe Essa diferença É que faz com que Na minha opinião Um projeto desse tipo Que tenta vedar O debate ideológico Em sala de aula Se torne inconstitucional Porque ele tenta entrar Tão profundamente No debate Do que pode Do que não pode Ser discutido Em sala de aula Que ele Contraria a constituição Naquilo que ela diz respeito A liberdade de ensinar E de aprender Então eu queria Mesmo o projeto Sendo anexado Só me posicionar Com relação a esse debate Porque eu acho Que ele vai voltar Outras vezes E a gente vai ter Que se deparar Então até Para os deputados Que acham importante Essa delimitação Do que vai ser Trabalhado em sala de aula Eu acho que é muito mais fácil A gente ter um acordo Sobre a constitucionalidade Quando se define O que é proselitismo Partidário Do que quando se tenta Delimitar O que é o debate ideológico Que é algo mais difícil De você diferenciar E retirar Daquilo que é discutido E trabalhado Nas salas de aula Ideologia É uma visão de mundo E Muito daquilo Que a gente estuda E que é aquilo Que a gente considera Inclusive consensual Na nossa sociedade Reflete em visões de mundo Por isso eu cito O exemplo da escravidão Que eu acho que É um exemplo Que talvez seja consensual Entre a gente Algo que a gente Rejeita consensualmente Mas algo que também Reflete uma visão de mundo Que hoje a gente Consegue ter acordo E consenso sobre ela Mas que até Pouco tempo atrás Não era algo consensual Na nossa sociedade Foi fruto de muita Disputa ideológica Deputado Carlos Mendes Presidente Constitucionalista Rodrigo Amulio Quanto ao mérito Obviamente eu concordo Com o que acabou de dizer O deputado Serafine No entanto Eu próprio propus E vossa excelência Não Foi acatada O parecer pela anexação Não é Na verdade tem um parecer Já constando nos autos Sobre a constitucionalidade Eu estou propondo Um parecer Um voto divergente Pela anexação Que inclusive já foi acordado Com o autor Mas fui eu mesmo Que sugeri Sim, sim Vossa excelência Que levantou esse debate Do ponto de vista Político Nós poderíamos até Ter até a maioria Para provar agora Que é inconstitucionalidade Mas isso seria De tal maneira Que o projeto Continuaria na pauta Porque ele Ele basta ter um voto Para ele continuar No entanto O projeto Não tem voto O doutor Sérgio Não está presente Ele só tem um voto Apresentado Na verdade Quando a gente procede Dessa forma Quando o relator Não está presente Quando o relator Está presente Ele apresenta um voto Acabamos de fazer isso Ele já votou Ele já votou Eu sou obrigado Por lealdade processual A ler o parecer Que está na pauta Se vossas excelências Quiserem absorver Esse Ok Caso contrário Eu estou apresentando Um voto em divergência Pela anexação Diferente do que está nos autos Eu entendi isso Eu me expressei mal Então O que eu quero dizer é o seguinte O projeto De vossa excelência Rodrigo Amorim Que é anterior Foi Pelo que eu entendi Passou por maioria Pela constitucionalidade Não Não O projeto anterior Na verdade A discussão Dessa matéria É uma lei Um PL de minha autoria Que visa revogar A lei de vossa excelência Eu sei Essa foi superada aqui Na CCJ Pela constitucionalidade É isso que eu estou dizendo Chegamos a uma profunda Discussão meritória Mas também chegamos ao entendimento Que cabe a qualquer deputado Vossa excelência Vossa excelência Vossa excelência Nos derrotou Impiedosamente Impiedosamente Apesar de eu ter Ido filmar Vossa excelência Aqui Em plenário Com a minha assessoria Uma vez consultado Vossa excelência Antecipadamente Para não cometer Nenhuma grosseria Mas então A questão é a seguinte Uma vez Que o projeto Da maldade maior De anterior Do Rodrigo Amorim Foi aprovado Pela constitucionalidade Ele vai tramitar Se esse aqui Tem um voto favorável Iam ter dois projetos Tramitando sobre o mesmo assunto Então na verdade O certo É a anexação Apesar de eu concordar Com o mérito Que o Serafine levantou Que por vedar A controvérsia A liberdade Que a constituição garante Entendo eu Que é inconstitucional Como entendi Também Que a maldade maior Também era inconstitucional Mas uma vez Que a maldade maior Passou Para não termos dois Tramitando Que a maldade menor Seja anexada A maldade maior Pronto Presidente Eu pergunto A Vossa excelência Se o senhor está botando Alguma coisa Na água Aqui No suco Gotinhas Gotinhas de canabidiol Exagerei 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 no canabidiol Deputado Mendes Não podia perder Essa piada Deputado Mendes Então Encerrada a discussão Em votação O parecer Pela anexação Ao PL 5721 de 22 Senhores que aprovam Permissão como estão Aprovado Passa Passa ao 15 da pauta O PL O PL O PL O PL 133723 de 23 Autor do deputado Filipinho Raves, que declara patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro, a festa de Santo Antônio da Prata, no município de Nova Iguaçu, para aparecer, deputado Fred Pacheco. O parecer é pela juridicidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam a permanência como estão. Aprovado, 17 da pauta. Projeto de lei 1530 de 23, de autoria dos deputados Alan Lopes, Jorge Felipe Neto e Rodrigo Amorim, que revoga a lei 4.508, de 11 de janeiro de 2005, para aparecer, deputado Fred Pacheco. O parecer é pela constitucionalidade. Para discutir, presidente. Eu quero discutir também. Eu também. Para discutir. Eu posso... Na verdade, a gente não promoveu a discussão da lei do deputado Luiz Paulo, do PL do deputado Luiz Paulo, que estava em pauta anteriormente. Eu vou pedir, venha aos colegas, para que a gente possa avançar. E vou retirar de pauta esse PL, porque a gente não vai conseguir exaulir a discussão. Eu quero discutir muito. Eu tenho voto separado. Tem voto separado. É a matéria de vossa excelência. A gente traz a sessão na próxima. Só se eu pudesse registrar, o meu voto seria pela anexação, porque existe um projeto de lei do deputado Paulo Ramos. Que número, deputado? Eu vou pegar aqui e passo. Tá bom. O deputado Paulo Ramos que altera essa mesma lei. Então é bom que já dá até um motivo para retirada de pauta, para análise de uma potencial prejudicabilidade da matéria. Passo, então. Então, eu vou... Agora a gente entraria nos projetos do deputado Filipinho Raves. Existe algum PL de algum deputado presente que iria fazer antecipação à inversão da pauta? Deputado Vinicius Cusolino. Senhor presidente, 22 e 23. Presidente, se o meu pudesse, é na frente do deputado Filipinho Raves, porque ele não se encontra. Não, não vai ler do Filipinho, não. Projeto de interesse de vossa excelência. O da deputada Verônica já está no... São os meus. O 35, presidente, também eu queria. Então tá. Vamos falar... Eu ia pedir antecipação da pauta também, para falar sobre o projeto do item 20, que é aquele revogaço das leis relacionadas ao Covid. Eu não sei se vai ter, se os deputados vão querer discutir a matéria e se vai haver discussões. Deputado Luz Paulo, vossa excelência está mexendo no anexo ainda. É, eu... Não, não, eu já concluí. Mas vai haver discussão da matéria, né? Eu achei que tinha três leis ali que podiam ser retiradas. A gente retira, como é um projeto muito amplo, a gente retira. Então eu vou chamar os trabalhos à ordem, chamar o projeto 22 da pauta, OPL 901 de 23, de autoria do deputado Vinicius Cusolino, que cria a Escola de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, para aparecer a deputada Verônica Lima. Pela condicionalidade. É em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Qual outro projeto que querem pedir em versão? 7, 4, presidente. 6, 3, presidente. Eu pedi 3, 5, 4. O seu, deputado Serafine. O deputado Yuri. Mas qual é o... 6, 3. O meu, 35, presidente, por favor. Vamos chamar esses três projetos. O primeiro deles, esses quatro projetos. O primeiro deles é o PL 23 da pauta, que é o 916 de 23, de autoria do deputado Vinicius Cusolino, que institui a política estadual de prevenção ao abandono e invasão escolar e da outras providências. Para aparecer, deputada Verônica Lima. Pela constitucionalidade. Em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Flávio Serafine. Presidente, em primeiro lugar, parabenizar o deputado Cusolino pela iniciativa. A gente convive no estado do Rio de Janeiro com taxas de evasão que são inaceitáveis. Temos que ter políticas de combate à evasão, assim como temos que ter políticas também de ampliação da escolaridade da nossa população. Quase metade da nossa população não conclui a educação básica, que, como o nome diz, é básica, então deveria ser para todos concluírem. Esse é o desejável, de acordo com toda a nossa legislação em vigor. Mas eu entendo que o projeto do deputado, ele trata de um tema que já consta de uma legislação de minha autoria, que é a Lei 9.377, de 2021, que trata justamente de chamada pública e buscativa, que são dois mecanismos de combate à evasão e estabelece uma série de procedimentos. Se o deputado tiver acordo, quiser dar uma olhada junto com a relatora e ver se, de fato, cabe essa interpretação, acho que poderia ser adequado, tendo esse entendimento, e o projeto dele modificar a lei já em vigor. Deputado da relatora e deputado Vinícius Cusolino, autor da matéria. A lei que eu faço referência é a Lei 9.377. Presidente, eu vou retirar para consultar aqui também o proponente. Perfeito. Então, o próximo projeto que foi pedido aqui, a inversão, é o 35, alguém pediu o 35, deputada Verônica. 35 da pauta, o PL 71, de 23, de autoria da deputada Verônica Lima, que dispõe sobre a responsabilidade do agressor pelo ressarcimento dos custos relacionados aos serviços de saúde prestados pelo Estado por meio de transferências do Fundo de Saúde, Sistema Único de Saúde, SUS, às vítimas de violência doméstica e familiar e das outras providências. Parecer do deputado doutor Serginho, relator original da matéria, pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir a matéria, deputada Verônica Lima. Presidente, muito rapidamente, nós fizemos esse PL com objetivo também pedagógico. Primeiro, de complementariedade às legislações já existentes que visam a proteção das mulheres, que são vítimas de violência doméstica, mas também um processo pedagógico e corretivo. Porque o sujeito vai lá, agride a mulher, bate na mulher, a mulher vai na DEAN, faz corpo de delito, busca a justiça, e nós temos um custo, nós, Estado, temos um custo no acolhimento daquela mulher. Nós temos um custo quando ela dá entrada na rede de saúde, na atenção básica ou na saúde intermediária. E esse custo da violência praticada pelo agressor é pago pela sociedade. Isso está errado. Então, além das medidas penais, a gente também tem que produzir processos que complementem a legislação já vigente. Então, quero agradecer aqui o parecer do doutor Sérgio. Discutir, senhor presidente. Para discutir, deputado Luz Paulo. Senhor presidente, existe a Lei nº 7.538, de 27 de março de 2017, que tem a seguinte em menta. Dispõe sobre a aplicação de medida coercitiva administrativa ao agressor para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. No artigo 2º desta lei, diz o seguinte. Será aplicada multa ao agressor por ação ou omissão que cometer violência doméstica ou familiar contra a mulher em ressarcimento ao Estado do Rio de Janeiro pela utilização dos serviços públicos de emergência acionados para atender a vítima. Então, eu acho que o projeto de lei da deputada Verônica Lima, que tem mérito, ele teria que ser uma modificação complementar ao artigo 2º da lei original e não um projeto novo, naquele mesmo espírito. Por isso que eu fiz questão de ler a emenda e ler o artigo 2º. Olha, o relator, ele colocou aqui a condicionalidade com emendas, concluído por substitutivo. A lei que V. Exª traz, deputado Luz Paulo, é a 7.000... Ah, é, desculpe. É que eu não li a emenda. Ele mexeu na emenda. Ele alterou. Então, está absoluta... Vamos ver lá se ele mexeu no artigo 2º. Não, está lá. Sem prejuízo da multa de lei prevista no artigo 2º. Perfeito. Está totalmente esperado. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Chamos, trabalhos à ordem, para cantar o 46 da pauta, OPL 1915, de 2023, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que cria o programa entregador legal no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Para aparecer, deputado Fred Pacheco. Meu parecer é pela constitucionalidade, com emendas, concluindo por substitutivo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão... Da próxima vez, publicar as emendas, né? Para mim está publicado. É que na última versão veio... Não, não. Ah, não está não. Sr. Presidente? Deputado Vinícius Cusolino. Terminou o... Não, não, não. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Pela ordem, Sr. Presidente. Eu vou chamar o 63 e o 74 ainda. É porque eu... Gostaria de fazer uma questão de ordem, suscitar uma questão de ordem, a V. Exª, sobre o item 23, apenas por economia, já que veio a pauta, porque eu acabei, deputado Flávio Serafini, de ler aqui a integralidade da lei, de autoria de V. Exª, que, na verdade, cria uma chamada pública para as vagas das escolas, como que as vagas vão ser preenchidas. E o meu projeto, na realidade, ele cria um programa de combate à evasão e ao abandono escolar. E aí, na lei de V. Exª, lá no final, no parágrafo único, diz que as unidades educacionais vão fazer um índice. As unidades escolares deverão analisar seus casos de infrequência e de evasão, relatando as principais causas diagnosticadas, de modo a construir, em diálogo com a CEDU, que é a Secretaria de Ciência e Tecnologia, conforme o caso, alternativas para solucionar o problema. Ou seja, e aí vem agora o meu projeto e das alternativas para solucionar o projeto. Eu não vejo nenhum tipo de prejudicabilidade... É, eu não vejo nenhum tipo de atrapalhar um projeto e o outro. Presidente... Se o autor não tem essa avaliação de forma alguma, é porque o artigo 3º, quando ele fala de busca ativa, a busca ativa é hoje o principal instrumento de combate à evasão escolar no Estado do Rio de Janeiro. Mas, de fato, o programa do deputado, o programa atuado pelo deputado, aprofunda uma série de conjuntos de outras ações relacionadas ao tema. Por isso, eu pedi que o deputado e a relatora ponderassem, se não era o caso. A busca ativa é hoje o principal programa. O projeto MAI, por exemplo, Mulheres Apoio à Escola, era um projeto de combate à evasão escolar que tinha como principal ação a busca ativa. Então, o projeto, de fato, ele não fala textualmente aqui sobre essa atuação da evasão escolar, embora isso esteja descrito nas atuações. no artigo 3º e no artigo 4º, como destacou o deputado. Mas, de forma alguma, quero amarrar o processo legislativo. Se a interpretação do autor é de que não modifica, perfeito, acho que o programa proposto pelo deputado vai enriquecer a legislação voltada para o combate à evasão escolar. Perfeito. Deputada Verônica Lima, Presidente, muito rapidamente, eu queria manter aqui o meu parecer pela constitucionalidade, porque depois que o deputado Flávio aqui fez a citação do PL dele, a gente foi aqui fazer uma pesquisa rápida. Da lei, da lei. Da lei, desculpa. E comparar aqui com o projeto do deputado Vinícius Cozolino. Eu acho que a iniciativa do deputado Vinícius Cozolino ela é mais ampla e ela é muito específica. Ela é, de fato, um programa mais robusto que apresenta nos seus artigos uma série de ferramentas, não uma única ferramenta. Porque, às vezes, e quase sempre, você vai ter no mesmo tema questões que sejam similares. Mas o fato de ser parecido não quer dizer que seja igual. Então, a iniciativa do deputado Vinícius Cozolino ela versa especificamente sobre a evasão escolar. E aí ele vai construindo artigos, ele vai construindo a política pública que tem uma série de ferramentas para poder garantir. Então, acho que é diferente. Vou manter a constitucionalidade. Perfeito. Então, vou chamar os trabalhos da ordem. É o 25 da pauta, deputado Vinícius Cozolino? Então, vou... A gente já havia superado. Vou chamar o trabalho da ordem e cantar o projeto 23 da pauta. Trata-se do PL 916 de 23 de autoria do deputado Vinícius Cozolino que institui a política estadual de prevenção, abandono e evasão escolar e dá outras providências. O parecer da deputada Verônica Lima pela constitucionalidade é encerrada a discussão, não havendo quem queira discutir. O artigo 8, deputada Verônica, me perdoe. Na verdade, é a revocação genérica. Se a sua excelência puder admitir essa constitucionalidade com emenda. Feita a correção, constitucionalidade com emenda, Sr. Presidente. Então, o parecer corrigido em votação, o parecer corrigido, retificado pela constitucionalidade com emenda. Os senhores que aprovam, permaneção como estão, aprovado. Eu vou ao 63 da pauta, pedido de inversão de ordem do deputado Flávio Serafini. Trata-se do PL 734 de 23, de autoria do deputado Yuri, que estabelece o prazo máximo para reestabelecimento dos serviços públicos de água, esgoto e energia elétrica após interrupção por desastre natural e obriga a elaboração de plano de contingência. Para parecer... Quem é o parecerista? Eu vou ser em cima. Eu dei um parecer, deputado Serafini, pela transformação em indicação simples. Eu queria discutir, presidente. Para discutir, deputado Flávio Serafini. Eu também quero discutir. Para discutir, deputado Luz Paulo. Eu gostaria, na verdade, de apresentar um voto divergente, vossa excelência, pela constitucionalidade, é por entender que a gente tem prerrogativas para estabelecer obrigatoriedades para as concessionárias de serviço público. Obviamente, essas obrigatoriedades, elas devem guardar razoabilidade. E isso, ao longo da tramitação do projeto, a gente vai poder discutir com mais profundidade. Agora, a gente estabelecer um prazo para, em caso de desastres naturais, as concessionárias buscarem o reestabelecimento dos serviços, isso é extremamente razoável. A gente, no Estado do Rio de Janeiro, tem vivido com uma série de intempéries que tem se desdobrado no corte de serviços públicos. Em alguns casos, a gente tem verificado uma demora injustificada no reestabelecimento. Eu até acredito que o projeto vai demandar, no mérito, algum aperfeiçoamento ao longo da sua tramitação, porque, em alguns casos, pode ser que não seja possível esse reestabelecimento. E essa margem tem que estar colocada no projeto de forma mais clara. Mas isso eu acho que é uma questão do mérito. Com relação à concessionalidade, eu acho que a gente tem essa prerrogativa, obviamente, desde que sejam obrigações que não tenham a construção de uma despesa permanente, de uma despesa para as concessionárias, que vai gerar algum desequilíbrio contratual, que não é o caso. Ele estabelece um prazo de religação. As concessionárias vão ter que ter um plano de contingência para isso. Então, o meu parecer é pela constitucionalidade. Deputado Serafini, me permite, antes de colocar em discussão com o deputado Luiz Paulo, que está escrito, só para... De fato, é uma questão de mérito. Exemplo, esse prazo de 12 horas, o que eu vi no Morro das Oficinas, por exemplo, nem em 12 meses se reestabelece a energia elétrica ali. Então, ele é temerário. Então, concordo com a ciência. Tem um debate de mérito que tem que ser enfrentado. Agora, a questão da inconstitucionalidade, em primeiro lugar, na energia elétrica, a gente não tem competência para legislar sobre o serviço de energia elétrica. Por mais que possamos fazê-lo sob a égide da defesa do consumidor, mas, definitivamente, como é um projeto muito específico sobre serviços concessionados, eu tiraria... Energia elétrica a gente não pode fazer. E talvez seja o cerne da discussão do deputado Yuri, que, inclusive, como membro da CPI dos serviços delegados, tem se debruçado quase que exclusivamente sobre a questão da energia elétrica. O outro ponto é interferir nos contratos de concessão, porque não há nenhuma menção dessa natureza nos contratos já vigentes dos serviços concessionados, seja de gás, de água, sobre a velocidade de restituição, nem para outros momentos fora de calamidades e desastres. até por um esforço, eu faria aqui um esforço de salvar essa inconstitucionalidade e transformar meramente numa indicação que não terá um efeito prático. Se a gente puder, de forma coletiva aqui, transformar o projeto na instituição de um plano de contingência e não, na verdade, numa obrigação com esses prazos exíguos e tudo mais. A partir do momento que façamos aqui um esforço para a elaboração de um plano de contingência e aí definindo velocidade e impondo que as concessionárias tenham um tratamento diferenciado para os casos de calamidade, eu acho que seria um esforço em respeito ao deputado Yuri, mas da forma que está, eu considero o concessionário. Eu gostaria de pedir vista para tentar construir a venda assim. Pode ser, deputado Serafim? Um consenso. Está certo. Então, vou... Mas eu queria só sugerir que está certo. Então, pela ordem aqui para o deputado Luiz Paulo. Olha só, de um, nós podemos legislar, no caso específico de energia elétrica, da concessionária sob fiscalização do Estado, que não é a Light. Nós temos duas concessionárias. Então, teria que explicitar que concessionária é. E a Light... Só fazendo uma adenda que até hoje a Genersa não se dignou, não sei se foi a Genersa ou se foi a ANL. A ANL não se dignou a fazer o convênio com a Genersa. Sim, em relação à Light. Mas a outra, a gente tem essa prerrogativa. Então, eu precisaria explicitar. A segunda questão, que não é bem só mérito, tem um princípio constitucional da razoabilidade. Um desastre natural, 12 horas, não tem nenhuma razoabilidade. Se ele escreve 12 horas para restabelecimento de energia, o que é constante em Petrópolis, porque um galho de árvore bateu numa afiação, é pertinente, mas um desastre natural. E como uma concessionária, por exemplo, de energia ou de água e esgoto, vai fazer um plano de contingenciamento em relação a um desastre natural. Esse plano de contingenciamento de desastre natural, se alguém devia fazer, era o Estado, porque ali são meros prestadores de serviço. Então, o projeto precisa, de fato, ser, eu só discuti, para ser muito mexido e também considerar todos esses aspectos. Perfeito. Isso é isso. Perfeito. O deputado Vinícius Rosolino, então, faz esse esforço na sua vista. Presidente, se eu puder, pedir, então, viste a conjunto com o deputado para a gente trabalhar junto nesse projeto. Vou chamar o 74 aqui do nosso querido Carlinhos BNH, é o último projeto com inversão de pauta, pedir a paciência e o carinho dos colegas aí. Item 74 da pauta, o PL 75723, de autoria do deputado Carlinhos BNH, que altera a lei 4.879, de 27 de outubro de 2006, que regulamenta o funcionamento de estabelecimentos que utilizam câmaras de bronzeamento artificial no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, para aparecer, deputado Vinícius Rosolino. Sim? Aparecer, deputado Vinícius Rosolino. Aparecer, de vossa excelência. Ficou sem palavras, deputado Vinícius Rosolino. Força. O que é que ele quer, né? Senhor presidente, parecer pela constitucionalidade. Está alterando parecer pela constitucionalidade. Está devendo ao deputado Cozolino, hein? Ou um almoço ou uma sessão de bronzeamento. Aí você discote. Então, em discussão. Mas, senhor presidente, há um problema na sua oferta. É que o projeto veda esse bronzeamento. Então, o deputado Vinícius não poderia se beneficiar daquilo que o projeto veda completamente. Mas reza a razão, por isso que eu me escrevi, ao deputado Carlinhos, do BNH, que, acidentalmente ou não, eu me dirigia para a Assembleia, que há uns 10 dias atrás, e tinha ali, na altura do Flamengo, uma manifestação. E era exatamente porque tem ações da polícia civil fechando esse estabelecimento e está gerando prejuízo, desemprego, etc., etc. Então, o deputado Carlinhos do BNH está tentando salvar essa questão. E o Espírito Santo de ouvido aqui está me informando que não há nos tribunais uma decisão sobre esse equipamento de raio ultravioleto. Agora, se não há definição, o máximo que a gente podia fazer era uma consulta à Secretaria de Saúde se há um impeditivo legal, alguma normativa, alguma coisa que diga que não pode. Porque não cabe à polícia civil dizer que não pode, de graça também. Se ela está dizendo que não pode, ela deve estar se respaldando em alguma questão. mas eu não vejo o projeto, deputado Vinícius, como inconstitucional na sua essência. Porque é um equipamento que está no mercado. Se está no mercado, está autorizado a funcionar. Ele alterou o parecer pela constitucionalidade. era essa a divergência. Discussão, presidente. Para discutir, deputado Carlos de Benegar. Só para, concordando com o que o deputado Luiz Paulo falou aqui, isso aqui é reparar uma grande justiça que estão fazendo com essa empreendedora do bronzeamento artificial. Hoje são mais ou menos 30 mil mulheres no Estado do Rio de Janeiro que são profissionais de estética e que estão sendo presas, autuadas, por crime contra a saúde pública. Eles estão autuando ela em um crime que hoje não é configurado o que vale hoje a última resolução da Anvisa que autoriza o bronzeamento artificial. Então, hoje, além de a gente estar reparando, nós estamos dando uma oportunidade a essas pessoas levarem o alimento para casa. Porque hoje, se a gente briga nessa casa aqui para acabar com o desemprego, como a gente vai cumprir, vai seguir uma determinação que não existe, que a Polícia Civil está fazendo e acabando desempregando várias famílias. Então, hoje, é importante nessa casa aqui, nessa Comissão de Constituição e Justiça, agradecer ao deputado Vinícius Consolino por ter olhado o projeto com carinho e tenho certeza que todas essas mulheres estão assistindo hoje essa sessão aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Se Deus quiser, nós vamos aprovar isso em plenário e depois o governo andou sancionando aí para dar a tranquilidade para essas mulheres poderem trabalhar sem ser perseguidas pela Polícia Civil, que, inclusive, já até enviei um documento para a Polícia Civil informando sobre essa decisão da Anvisa que autoriza o bronzeamento no Brasil inteiro. Obrigado, presidente. A Anvisa decidiu, decidiu, não está. A decisão é 308 de 2002. Isso. Presidente, em vista dessa informação do deputado Carlinhos do BNH, pegando a preocupação do deputado Luiz Paulo, houve no Congresso resoluções a favor ou contra algum medicamento sem base técnica. algumas se mostraram depois completamente errôneas. Então, eu acho que a gente deveria mencionar no projeto, através, talvez, de alguma emenda agora mesmo, se o deputado Vinícius Cozolino não se entender e o deputado Carlinhos do BNH. Resolução da Anvisa. Nos termos da resolução da Anvisa. Porque aí fica claro que a gente não está no chutômetro. Está certo. A gente está se baseando numa resolução da Anvisa. Pode ser, deputado Cozolino? Pode ser, deputado Carlinhos. Pode ser, deputado Carlinhos? Está na justificativa do projeto. Então, pode incorporar o texto? Pode, pode sim. Pode ser, constitucionalidade com emenda. É encerrada a discussão. Em votação, para ser retificado pelo autor pela constitucionalidade com emenda, se os que aprovam, perguntam como estão, aprovado. E o primeiro cliente da CCJ vai ser o deputado Carlos Mink. Peladão na máquina de bronzeamento. Presidente, pela ordem. Para não deixar marquinha. Pela ordem. Só que a gente respeita ao projeto de lei 1530 de 2023, de autoria de votação. Qual é o item da pauta? Qual é o item? Já passou, foi retirado. O deputado Luiz Paulo falou que ia dar um voto divergente. Só para passar a informação para a vossa excelência e para o deputado, o projeto do deputado Paulo Ramos é o projeto 3013 de 2017. Para verificar se é o caso de anexação. Eu não vou votar em bloco a inconstitucionalidade, mas peço ver no plenário, porque há discussões. Mas o bloco de anexação e prejudicabilidade não parece haver divergências. Então, seguindo a nossa tradição aqui, pedir autorização ao plenário para a votação dos projetos em anexação em bloco. Os senhores que aprovam a votação em bloco dos projetos do 76 a 81, exceto o 78, que está retirado de pauta, permaneçam como estão, aprovada a votação em bloco. Em discussão, algum deputado que queira apresentar voto divergente ou retirar de pauta? Qual o número que está, presidente? 76 a 81? Do 76 a 81, com exceção do 78, que foi retirado de pauta. 82, até 81, né? Até 81. Então, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação em bloco, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovados os pareceres pela anexação. E peço vênia ao plenário para a votação em bloco dos projetos pela prejudicabilidade, que são do 83 a 88, exceto o 86. Os senhores que aprovam a votação em bloco, permaneçam como estão, aprovada a votação em bloco. Deputado Flávio Serafini. O 85, eu entendo que ele é pela prejudicabilidade, eu tenho um PL que trata... Não, é pela prejudicabilidade, o 85. Está escrito, está escrito. Aliás, desculpa, é pela anexação ao projeto de lei de mentoria, que já foi aprovado na CCJ, que está tramitando na casa. Então, eu vou... É, não prefere... Ah, desculpa. Se está prejudicado, não pode anexar. Desculpa, esse é um projeto meu, que, na verdade, é para ser anexado a um projeto do MINK, que está tramitando na casa. Então, tá. Então, eu vou... 322, 2019. Em discussão. Alguém, além do deputado Flávio Serafini, que quer fazer um voto diferente, vai apresentar alguma proposta, não havendo quem queira discutir, em votação, seus que aprovam a permissão como estão, aprovado os pareceres originais pela prejudicabilidade, com exceção do 86 e do 85, o qual eu voto agora, retificando o parecer, não mais pela prejudicabilidade, mas pela anexação. Em discussão. Não há... Só para explicar, porque a gente faz uma modificação à lei, porque a aprovação do bilhete único para o ensino superior foi derrubado judicialmente. E aí, o meu projeto e o do MINK tentam reestabelecer, sanando os erros que levaram à derrubada judicial. Só que o do deputado MINK é anterior ao meu. Quando consulta a lei, pode ser até que esteja lá fazendo referência ao ensino superior. Mas, na verdade, essa parte da lei foi derrubada judicialmente. Então, por isso, o meu projeto é pela anex... O parecer que eu defendo é que o meu projeto seja anexado ao deputado MINK, que cordialmente já me concedeu com autoria. Eu posso, então, designar o deputado Carlos MINK como relator, alterando o projeto, ao invés da prejudicabilidade, pela anexação. Pode ser, deputado MINK? Então, em discussão, não haveram quem queira discutir, em votação, o parecer do novo relator designado pela anexação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Agradeço a presença de todos. Está encerrada a sessão. Desculpa, desculpa, desculpa. Não está encerrada a sessão. Só um minuto. Pela ordem do deputado Fred Pachista. Rapidamente. O item 83, sem problema. O 83, eu gostaria de pedir a retirada de pauta, por gentileza. Está certo. O 83. Esse já estava retirado. Já estava? Já estava? Eu já tinha cantado a retirada de pauta do 86 e do 83. Ah, então está bom. Me perdoe. Está ok. Está fechado. Foi votado em bloco com a retirada de ambos. Obrigado. Então, agora sim, encerrada a sessão. Agradeço a presença de todos. Saúdo aqui. Cadê o Vinícius, que tem feito... Agradeço a cortesia, presidente. Parabéns. Feliz aniversário. Muitos anos e mandatos de vida. Peço a atenção de todos aqui para a nova logomarca da CCJ aqui, seguindo o padrão aprovado pela... Pela... Comunicação da Casa, pelo Departamento de Cultura da Casa e também as redes sociais da CCJ, a divulgação de tudo o que a gente tem feito, o amplo trabalho da equipe. E agradeço todas as assessorias e, sobretudo, a interação das assessorias de todos os deputados-membros que têm dado muito vigor à comissão. Muito obrigado a todos. fiquem com Deus. Até a próxima quarta.